Fóra é boa, hein? É, o Take 2 valendo! Então vamos lá. Pessoal, prazerzaço estar aqui com o Claudinho Infante, sou fã de longa data. Eu lembro de duas histórias antes de eu conhecer pessoalmente. Aliás, eu vou contar rapidamente como eu conheci o Claudinho pessoalmente. Mas primeiro, uma história antes de eu conhecê-lo pessoalmente. Eu tive um sonho que um amigo meu, o Giba Faveri, tava trocando uma ideia com o Claudinho de brodagem, e eu vendo de fora e me sentindo excluído, e pensando no sonho, né? Pô, como eu queria conhecer o Claudinho? Ah, que droga! Eu acordei chateado, velho, né? E anos depois, eu conheci o Claudinho. Aliás, eu conheci o Claudinho, essa história ele sabe, a do sonho não. Quando ele foi tocar com o Léo Gandelman, no Bourbon Street, e o Claudinho tava usando uma caixa, uma free floating, que eu fiquei louco. E eu lembro que eu fui falar com o Claudinho depois, tremendo, né? E o Claudinho me recebeu super bem, foi uma simpatia de pessoa. No dia seguinte, eu encomendei uma caixa igual, né? Só que ela nunca saiu com o mesmo som. Então, Claudinho, olha, é um prazer, é uma honra receber você, né? É uma honra tê-lo aqui conosco, viu, Claudinho? Muito obrigado por ter aceito o convite. Ô, Cris, prazer é todo meu. Sim, assim, é muito bom conviver com pessoas que se tornam amigas nossas mesmo, né? Com colegas de profissão, que a gente divide papo sobre a vida, papo sobre trabalho, sobre instrumento. E a gente se ajuda mutuamente, né? Eventualmente, um precisa do outro pra um trabalho. Não, deixa comigo, vou lá, cubro pra você aqui, cubro dali. E todas as vezes que a gente precisou estar nessa situação, foi tudo resolvido com muita competência, com muita entrega, né, Cris? Isso aí define muito sobre a pessoa, né? A maneira que a pessoa atende você, como ela é pontual, se ela é preocupada, se ela é atenciosa. Nos mínimos detalhes é que a gente vai vendo a qualidade da pessoa. E isso reflete na música, né, Cris? Aí, pra mim, é um enorme prazer estar falando com você. Você falou do Giba, do Giba é outro que sempre teve essa classe. E aí, ele foi a revanche nesse sonho com você. Porque uma vez, eu pedi pra ele... Giba, você pode fazer um trabalho pra mim com o Jorge Versilo, de Atal? Ele falou assim, olha, eu não posso, mas liga pro Cris. Aí eu falei... É que ele sabia do sonho, ele sabia do sonho. Você não sabia, ele sabia. Ele foi às forras aí e falou assim, liga pro Cris. Não, ele me ajudou, ele me ajudou. Muito bom, muito bom, Cris. É verdade. O Giba falou, o Infante me ligou pra fazer conversilo, eu não posso. E você não sabe, né, Claudinho? Isso deu uma confusão, meu velho. Isso deu uma confusão, porque eu tinha um negócio que tava pra rolar com o Saí Guarabira. Sei. E eu meio que arrisquei. E no fim pintou o show do Saí Guarabira. Eu tive que mandar um sub, mas eu falei, eu não vou, eu não vou, agora eu não vou pisar com o Claudinho, né? Mas eu fiquei... Dividido, né? É, quase fiquei em maus lençóis. É que o pessoal da equipe lá do Saí Guarabira... É compreensível, né? São, são. Eu sou amigo do Sa, o Sa é sensacional, né, Claudinho? Sim, sim. Esse ano faz dez anos que eu tô com eles, né? Uau, o tempo. E aí depois, quando você me ligou, foi a primeira vez que eu fui fazer subir pra você. Foi, foi. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu falei, pô, que legal, né? Que legal e que responsa. Eu acho que foi muito bem, cara. O pessoal lá ficou seu fã pra caramba. Jailton, até hoje, fala de você, galera. Ah, já, já. Eu conversei com o Jailton semana passada numa live com o Tandeta. Ah, que maravilhoso. Jailton, né? Demais. Bom, antes de começar, uma coisa que eu queria falar, assim, meio musical, às vezes tem muito disque-disque, um fala mal do outro, aquela coisa toda. Mas, assim, é impressionante. Eu falo isso de coração e não é pra fazer média, né? Mas, sempre que falam no teu nome, Claudinho, todo mundo tem o maior respeito tanto pelo músico como pela pessoa, né? Eu nunca ouvi ninguém falar isso de mal de você. E quem te conhece sabe o quão iluminado você é, né? Pode chorar, não? Pode chorar aqui. É sério. Eu fico emocionado com essas coisas, cara. Fico emocionado. É sério, é sério. A sua postura. Bom, basta lembrar a forma com que você me tratou quando eu cheguei em você, tremendo, lá no Burbon, você cansado, aquela coisa toda, e me recebeu super bem, né? Então, eu tenho uma admiração enorme por você. Você é o tipo do cara que não fica fazendo distinção, né? Que tem gente que trata diferentemente de acordo com o cargo na empresa, né? Eu, por exemplo, vejo alguém lá de limpeza de rua. Eu tenho respeito por essas pessoas, por exemplo. Senão, a gente moraria no caos, né? E a gente ia voltar à idade média. E eu lembro lá na MT, onde eu trabalhei 15 anos, o Giba também, que, aliás, o Giba está abrindo um IPT novo, muito bacana. É, eu vi, eu vi tudo, cara, eu vi. Muito legal. E que, às vezes, eu via professor tratando o pessoal da limpeza de um jeito totalmente diferente com o que tratava o Célio ou o Vander. Isso sempre me incomodou muito. E aí eu vejo um cara que você, que nem você, que chegou onde está, que tem esse lado humano tão, sabe, cuidado, né? Isso aí, então, pronto. Você vê, a gente está falando há mais de cinco minutos. Eu estou falando há mais de cinco minutos. A entrevista é sua, mas eu tinha que falar tudo isso. Poxa, Cris, eu fico... Eu vou ser um cara querido por todo mundo que eu conheço. Eu fico muito lisonjeado, muito lisonjeado mesmo, Cris. Então, vamos começar, porque eu já falei demais. E a entrevista é sua, né? Eu já sei metade das respostas, né? Ah! Pô, Claudinho, você começou muito cedo, né? Eu tenho até um vídeo teu, novinho, tocando com o Jackson do Pandeiro, né? Sim, sim. Já era fantástico, né? Fala do teu começo. Então, Cris, eu vou falar desde o momento que eu me lembro, que eu me entendo por gente, que a memória começa a ficar bem mais, assim, real, né? Mais sólida e... Porque é bem... Assim, eu comecei muito, mas muito cedo mesmo, sabe? Então, vou mais ou menos contextualizar a parada pra você aqui. Eu nasci em 63, né? Em dezembro de 63. Então, assim, até dezembro de 70, eu tinha... Era um menino de seis anos, né? Até ali, né? Então, eu vi o Brasil ser campeão ali, aquela Copa de 70. Eu tinha seis anos. Então, essa memória toda é muito viva pra mim, né? Aquele Brasil trazendo alegria. Eu vendo jogo a jogo aquela emoção. Acho que foi a primeira coisa que me trouxe uma adrenalina profunda, assim, uma excitação e uma vontade de comemorar, de explodir. E eu vendo o país, naquele meu bairro ali, todo pulsando com música, com samba, com batucada e coisa e tal, né? Isso é uma coisa que eu tenho bem... Assim, eu tô totalmente... Sem conseguir perceber qualquer agrura política que pudesse estar acontecendo, qualquer injustiça, qualquer atrocidade. Eu não tinha capacidade de discernir, nem de captar isso. Eu tava vendo... Tô falando só o olhar de um menino de seis anos, né? Se tavam usando aquilo politicamente ou não, não tinha capacidade. Eu tava só ali, embalado naquele positivismo todo, né? E, ao mesmo tempo, a gente passava férias numa cidadezinha de Serra do Rio de Janeiro, que chama-se Correias. É o ladinho de Petrópolis, assim. Inclusive, acho que é distrito de Petrópolis, alguma coisa assim. Aí, como as férias principais eram as de dezembro, janeiro e fevereiro, que antecedem o carnaval, tinha escola de samba local que ensaiava em frente à minha casa. Então, o programa da família era à noite, todo mundo já tinha brincado pra caramba, com cachorro, cavalo, rolado na lama. À noite, a família jantava e o programa era descer ali, bem pertinho, assim. Assistir aqueles ensaios de escola de samba que já eram a pressão, porque já era aquele grupo, um bloco cheio, né? Eu, naquele meio, encantado e olhando e pensando assim, cara, isso dá pra mim. Acho que se eu pegar um negócio desse aí, acho que eu toco. Tô entendendo o que tá acontecendo. Até uma hora que pintou uma gogô na minha mão e eu comecei a tocar, me apaixonei. O cara falou, pode ficar com esse, eu tenho outro. Ele até era meio moco, não tinha muito som. Um tinha som, o outro não tinha muito som. Não era aquele, a gogô. Era um gogô que o cara me deu ali, né? Eu ainda tentei desenferrujar pra ver se soltava um pouquinho o som. Aí fiquei com aquele agogô aí andando e eu lembro que de noite todo mundo ia dormir, assim, e eu ficava... Eu ia pro muro da casa, porque eu saquei que se eu tocasse no muro, a frase que eu tocasse e parasse, ela ia ficar ecoando na montanha, assim, né? Piriri, parará, piriri, parará, piriri. Falei, caramba, que vi... Aí comecei a brincar com isso, né? Já saquei o reverb ali, natural, na história. Então, aí fiquei aquele menininho, porra, que curtia estar ali na percussão. Aí, de vez em quando, eu vi um shaker, de vez em quando, eu vi um tamborim, passava por mim, eu ia pegando um surdo, uma coisa mais assim, caixa, eu não me metia, mas comecei a ter uma certa convivência com esses instrumentos, né? Coisa que brasileiro acontece, né? Não sei se um sueco vai ter essa oportunidade, um finlandês, mas o brasileiro tem que aproveitar, passa pela mão da gente um agogô, um chocalho, pelo menos, nas crianças, assim, alguém, né? Aí, eu fiquei aquele garoto que gostava de percussão e o meu bairro... Desculpa que eu estou contextualizando até de uma forma meio ampla demais e vasta, mas, assim, o meu bairro era Ipanema. Eu nasci numa família de cinco filhos, eu era o caçula, quatro irmãs mais velhas. E Ipanema, cara, era o bairro que nasceu a Bossa Nova ainda, né? Em 58, eu estou falando de 63, quando eu nasci. Então, depois, 70, ainda estava ali meio próximo, porque tinha toda aquela coisa de... No Brasil, percebeu-se a Bossa Nova, mas a Bossa Nova no exterior... Eu estava na casa do Zé Luiz, saxofonista, né? Que depois eu voltei a citar... O Zé vai aparecer muito na minha vida. O Zé tocou com o Caetano, com o solo de tenor do Menina Veneno, do Richie, Lulu Sandro, várias coisas, né? E eu estava lá em Nova York, na casa dele, uns anos atrás, e ele me mostrou um documentário a influência da Bossa Nova na sociedade americana. Eu não sabia que ali, pelo finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60, em Nova York, teve a moda Bossa Nova. Aí tinha Bossa Nova Rings, o brinco Bossa Nova, bolsa Bossa Nova, vestidos Bossa Nova, sapatos... Cara, o documentário, mostrando a fashion, a fashion Bossa Nova, as pessoas piraram naquela coisa, coisa inspirada em calçada de Copacabana, os vestidos das mulheres, bicolor, preto e branco, com desenho da calçada, aí eu fiquei com aquela impressão. Aí eu entendi, assim, que a força que a Bossa Nova teve no mundo, né? E as minhas irmãs mais velhas estudavam na escola, que eu, a partir desse ano, quando tinha seis anos, eu ingressei nessa escola, eu fazia uma outra bem infantil, e já fui pensar, ai, já é colégio de gente grande, das minhas irmãs, dos amigos das minhas irmãs e tal. E os amigos das minhas irmãs, na época, cara, que estudavam nesse colégio e moravam nesse bairro, era Cláudio Nutt e Zé Renato, que vieram a formar... O Boca Livre. O Boca Livre. Mu e Dade. O Dade já era o baixista do Novos Baianos, né? Novinho já era o baixista do Novos Baianos, moleque no meio. O Mu, pianista, né? Da Cor do Som, que vieram formar a Cor do Som. O Lobão. O Lobão era da sala da minha irmã Márcia e era o batera da escola, assim, um absurdo, tocava... O Lobão sempre tocou muito o batera, muito, assim, e era um cara que eu olhava e soava muito internacional, sabe, Cris? Ele ambidestro, tocava pra um lado, baquera com dois bumbos já, tambor pra caramba, e temas em cima. Eu só fui entender essa parte mais, assim, profunda, um pouco mais pra frente, mas só pra dizer que o Lobão era amigo da minha irmã Márcia, frequentava... Todos frequentavam a minha casa, até por serem mulheres, talvez, um bando de homens ali, amigos, né? E era negócio de grupo de estudo, juntava a galera, Lobão. O Cazuza foi namorado da minha irmã Maísa, vivia lá em casa, morava ali perto, ia pra praia no mesmo lugar. O bairro era assim, você tava andando, aí via o Menescal passando pra lá, os irmãos Vale, Marcos Vale, Paulo Sérgio Vale, indo de prancha, de surf, para o acoador, a Sônia Braga na praia. Então, era assim, pulsava uma coisa artística, né? Você via o cara na praia, logo mais ele tava na televisão, ou num programa de auditório. O Paulo César Caju, que foi o craque de 70, um dos craques da seleção brasileira, ele me dava carona, porque ele era namorado da irmã da minha melhor amiga da escola. Então, no caminho, quando eu entrei naquela Brasília, elas já eram uma Brasíliazinha amarela, assim, do Paulo César Caju, eu falei, caramba, tô ganhando uma carona do PC, aquela coisa de Ipanema, fala, qual é a PC? Fala PC, tu não chamou o cara de PC, né? Eu ganho uma carona dele, o Sérgio Malandro, é do Rio de Janeiro, aquele cara que era engraçado na escola, daqui a pouco o cara tava no Silvio Santos sendo engraçado pro Brasil inteiro, ele era figuraça da escola. E aí, é que esse bairro todo pulsando, e tinha um festival muito legal na minha escola, muito legal mesmo. Esses caras concorriam, esses caras têm oito, nove anos mais do que eu, e era um festival concorrido, e os jurados eram estelares, era Milton Nascimento, eles conseguiam, a irmã, a sobrinha da Flora Purim estudava na escola, conseguia o Milton, conseguia o Toninho Horta, conseguia o Wagner Tiso, aí alguém conseguiu o Arthur da Távola, que era jornalista, aí tinha o outro dono de uma empresa e tal, aí tinha o dono de uma empresa de turismo, então assim, era um jurado muito legal. Determinado ano, eles falaram assim, pô, vamos chamar o Claudinho pra abrir uma música da gente com solo de agogô, era uma música que falava da, de uma menina que tava na arquibancada do Maracanã, dançando, no meio da batucada, e ela não sei o que, parará, e aí tinha uma ideia, alguém teve a ideia de, pô, podia abrir um solo de agogô, podia chamar o Claudinho, pra ver se, sabe que ele dá pé, dá certo, não dá, aí eles me chamaram pra fazer uma audição, e eles iam fazendo uns kicks assim, e fizeram a audição comigo, eu fiz, e eles falaram, cara, é isso aí, é isso que a gente quer, vamos lá, vamos concorrer no festival esse ano, eu falei, pô, é mesmo, vamos, aí eu tinha já aí, Cris, eu tinha nove, dez anos, nove pra dez anos assim, eu fui, aquele frio na barriga, e fui, né, eu chamava esse grupo agora, era Claudio Nutz, Zé Renato, o André Sequinel, o Fernando Barroso no baixo, e o Luca na bateria, e eu de percussão, os vocais já eram, boca livre total, os caras já abrindo voz, daquela coisa, e na infância, os caras já eram aquilo, né, aí, daqui a pouco, aí fomos lá, o festival do, ficava no teatro do Jockey, no Rio de Janeiro, aí o cara anunciou lá, e agora com vocês, grupo agora, com participação especial de Claudinho, aí eu entrei, Cris, aí, fiquei gelado, assim, porque, aquela luz, né, e eu com a Gogo, assim, tocando, e quando acabou, eu mal tinha realizado que eu tinha tocado, mas já acabou, é só isso, três minutos, né, aí saía aquela sensação, não, foi ótimo, foi ótimo, aí fiquei esperando, todas as outras bandas tocarem, aí no intervalo, a banda do Lobão entrava, quebrava tudo, aí ele quebrou o pedal, não batera, lá quase saiu porrada no negócio, o cara veio, só aí que ele, pessoal meio que era no separar os dois, que ele falou alguma coisa, porque o cara conseguiu quebrar um speed king, ele quebrou o speed king do cara, o cara ficou revoltado, mas depois se entenderam, mas na hora, quase saiu porrada no negócio, no intervalo, aí voltou, tal, acabou o intervalo, votação, e o vencedor foi, grupo agora, com a participação de Claudinho, aí todo mundo, é, caramba, é isso mesmo, o que faz agora? Não, volta, a gente toca de novo, aí entramos no palco, tocamos de novo a música, eu já realizei melhor o negócio, e aí já estava naquela comemoração no camarim, não sei o que, aí um senhor bate na porta e fala assim, eu queria conversar com vocês e tal, eu sou dono de uma agência de turismo, estava aqui de jurado, inclusive, dei nota 10 para vocês, e coisa e tal, e me ocorreu uma coisa, é, eu faço duas turnês anuais para a Disney World, né, a minha empresa, é tipo uma Estela Barros, uma CVC da vida, chamava-se O Tour Turismo, faço duas viagens para a Disney World, e me ocorreu uma ideia aqui, pegar vocês, a gente toca em alguns colégios do Rio de Janeiro, vamos a São Paulo, tem muita facilidade de levar vocês para São Paulo, a gente toca em alguns colégios de São Paulo, tocamos no Bennett, tocamos em alguns colégios de São Paulo, aí, ele falou, aí, a minha ideia era que vocês fossem na viagem, vocês tocassem toda noite no hotel, e nessas apresentações nos colégios do Rio, aqui, antes de vocês irem, tudo, enquanto vocês estão tocando, eu vou estar projetando imagens da Disney World, uma mesinha, com a moça vendendo ali os pacotes, mostrando para os pais, interessado, deu certo, Cris, a coisa rolou, e, e a gente foi, só que para, ele falou assim, só tem uma condição, que eu queria, que o garotinho tem que ir, nessa viagem, ele, caraca, e agora, para convencer os pais do Claudinho, né, cara, aí, foi todo mundo lá em casa, e falou, pô, tia, tio, pelo amor de Deus, apareceu uma situação assim, o Claudinho tem que ir, porque senão não vai ter o negócio, aí, meu pai, peraí, então, preciso conversar com esse cara, para entender, aí, o cara apresentou todo um, um esquema super profissional, de, levar menor desacompanhado, para os Estados Unidos, porque nessas turnês, muitos são, menores desacompanhados, alguns vão com os pais, mas a maioria vai molecadinha, o cara tem monitor, monitora, inspetor, inspetora, tia, inclusive a parte jurídica, passaporte para menor desacompanhado, parará, eu fui, Cris, fomos lá, chegamos em Miami, o primeiro dia, eu com 10 anos, eu me beliscava no aeroporto, pô, isso tá acontecendo mesmo, cara, tô olhando para os Estados Unidos, é isso mesmo, e, aí, fomos, chegamos em Miami, o cara levou a gente no salão do Hotel Dupont Plaza, eu até tenho um, um certificado do Hotel Dupont Plaza, agradecendo o que a gente fez lá, aquele salãozão americano, com aquele tapetão vermelho, palco, e aí, mas tudo vazio, né, eu perguntei, mas e os instrumentos, que a gente ia estrear no dia seguinte, não, tá tudo certo, inclusive a gente vai ter que ir agora na loja, para vocês alugarem, todo o equipamento, né, aí, a gente entrou no carro do cara, meio apertadinho de caminhamento, todo mundo assim, era um carro grande, eu tenho uma van, primeira vez que eu vi van na minha vida, aí, chegamos lá, era Ace Music de Miami, Cris, anos 70, eu com 10 anos, na hora que eu entrei, eu fiquei chapadaço, assim, aí, cheio de bateras, assim, né, já tinha logo na entrada um kit igual o do John Borran, todo de acrílico, laranja, e outras mil bateras e não sei o que, o pessoal escolhendo amp, escolhendo guitarra, o batera, no caso, que eu fui como percussionista, que em determinado momento, quando virava carnaval, porque assim, o repertório era bossa nova, samba, virava carnaval no final, tudo para brasileiro, né, e aí, nesse final, eu dobrava caixa e surdo, a gente ficava ali fazendo carnavalzão mesmo, na pressão, aí, a gente alugou todo o equipamento, levamos para o espaço, montamos, deu uma passadinha, tudo pronto, para o dia seguinte a gente atacar, e foi maravilhoso, a gente sentava o pau ali todo dia, e deu muito certo, que a gente voltou no ano seguinte, sabe, deu tudo muito certo. Que legal, que legal. É, essa história da Disney, eu sabia porque saiu lá naquele entrevista que a gente fez na MD, né? Exato, exato, Cris, isso aí eu considero que é o começo mesmo, porque foi, né, Cris, ali, um começo como a parte musical, percebendo que certos dias, engrena antes, certos dias demora mais a engrenar, o público é diferente a cada dia, tem horas que tem o biorritmo de cada um, tem dias que tá, né, a gente vai percebendo todas as nuances de apresentação, e outra coisa que foi uma escola para mim, de vida, porque eu tinha uma diária, e os caras, eu acabava o show, com 10 anos, eu ia dormir, né, via televisãozinho, desenho animado em inglês, ali, tentando já entender, e apagava, os caras iam paquerar, iam sair para ir para Miami Beach, que tinha um jantar, não sei aonde, e eu acordava cedo, tá todo mundo dormindo, não tinha nem quem eu ligar, não tinha nem quem chamar ninguém, aí eu saía por ali, já tinha comprado um skatezinho, logo na chegada, ficava rodando, descobri o melhor lugar para eu tomar meu café da manhã, tinha a Dona Maria, me fez sentir em casa, ah, mi amor, quero esse pano com mantequilha, assim, aí passa a fazer meu pãozinho no forno, ficava conversando comigo, sabe o que que eu tava fazendo, explicando, aí todo dia que eu chegava lá, Dona Maria me tratava, como se fosse um sobrinho, assim, né, uma cubana, gente finíssima, descobri meu arroz e feijão no outro restaurante cubano, eu podia almoçar ali, um arrozinho e feijão, com 10 anos, com 10 anos, os caras dormindo, os caras dormindo, eu me virando lá, impressionante, com 10 anos, acho que eu, eu precisava de ajuda para pôr a meia, eu vejo pela minha filha hoje em dia, eu fico pensando, fico olhando para ela, eu falei, caramba, com essa idade dela, eu já tava ali, me virando, mas assim, foi meio forçado a amadurecer ali, forçado, que tava só eu mesmo, e eu já era um menino, eu lembro que eu já era centrado assim, sabe, Cris, eu já era, eu sempre, desde muito pequeno, eu assisti muito os papos na casa, a forma como se conversava, a forma de educadamente esperar um falar para o outro falar, isso até eu falo muito com as minhas filhas, que a gente, pera aí, sua mãe tá falando, espera, depois o negócio de falar um por cima do outro, né, eu disse, posso dar uma opinião, então isso me ajudou muito, nessa dinâmica, acho que banda, banda, grupo, cara, a gente aprende a negociar, né, Cris, a gente aprende a negociar a sua ideia, o cara quer que você faça assim, pô, mas eu prefiro assim, então pera aí, vamos votar, o que vocês acham? Não, não, a ideia do fulano é melhor, eu vou ter que aceitar, né, a maioria escolheu a ideia do baixista, eu queria, eu achava, tudo bem, vamos na dele, aí sempre aprendi também o seguinte, tá, eu acho uma coisa, cara, vamos tentar fazer isso, o cara, não, não, pelo menos vamos tentar a minha ideia, se não gostar, a gente não faz, então a mesma coisa, não, 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 isso, cara, mas Claudinho, vamos experimentar pelo menos, você pode até não gostar, mas antes de testar, não, vamos testar essa ideia, vamos, essa coisa toda é uma escola de negociar a vida, cara, negociar a ideia de, de evolução de relação com pessoas, isso, eu, eu, quando vejo aluno meu que entrou numa banda, eu falo pra mãe, é uma oportunidade maravilhosa, tá em grupo, deixa eles lá, estão em São Paulo, eles vão negociar tudo, tudo, vai ser uma escola de vida, pra ela, que é uma menina, tem a Larinha, aluna aqui, tá, essa é a que tá mesmo com banda, tocando, chegou aqui, eu perguntei, o que que você quer tocar, até porque a outra, queria assim, esqueci até o nome da menina, cara, Kate Perra, a outra queria tocar a Kate Perra, o que que você, criança fala assim, que música que você quer, né, em vez de eu chegar e botar, vamos logo aprender aqui, eu quero, nunca tocou, não tinha instrumento, eu quero despertar paixão primeiro, pra depois a gente aprofundar, aí ela falou, não, não, eu quero o Queen, eu quero tocar o Queen, eu quero tocar, assim, outras coisas, eu falei, cara, que legal, né, aí, porque os pais, né, ouvem outra coisa, Pearl Jam, ela falou, queria que eu toque a Pearl Jam, queria tocar a Queen, falei, opa, né, aí fui, aí vi, os pais sempre levando ela em shows, então, essa menina, assim, tá decolando, ela tá com 13 anos agora, e, que legal, com banda e tudo, eu fico muito feliz, que eu sei o quanto, essa oportunidade vai fazer ela crescer, como pessoa, né, e é muito louco, que, escutando essas coisas, a gente vai ligando os pontos, e, e, e dá pra ver como reflete, tanto no lado pessoal, como no lado musical, né, isso é, é, é muito interessante, eu particularmente adoro essas histórias, fora da bateria, né, sim, porque elas ajudam a entender o, dentro da bateria, sim, sim, com certeza, e, e essa coisa de, de escutar, que você acabou de ressaltar, né, é tão importante pra gente que toca a bateria, né, que é o instrumento de acompanhamento, né, isso, isso, Cris, é, e, e a cabeça é tão mais importante do que os membros, eu fico vendo assim, claro que os membros têm que obedecer a sua cabeça, eles têm que estar treinados, pra obedecer a sua cabeça, mas eu fico vendo que muita gente fica, às vezes, dando muita prioridade só aos membros, a parte mecânica, 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 eu falei, cara, legal, claro que é importante, mas a sua cabeça musical é que vai te levar, né, é, o que você vai fazer com aquilo que você sabe, é que vai te fazer ir em algum lugar especial, né. E me diz uma coisa, Claudinho, e como é que foi chegar mais na bateria mesmo? Então, depois dessa sua turnê internacional, né, sim, nessa turnê, começou a formular o passaporte, foi, foi, cara, foi muito louco isso, né, e ela mistura de Disney World com música, né, pra mim, aquela coisa ali, toda hora indo na Disney World e tudo, só uma pratada, uma pratadinha rápida, fala, é, e tendo que cumprir horário, sim, fora do país, que é uma outra dinâmica, né, isso com 10 anos, sim, você já aprendeu intenso, a idade, né, por exemplo, hoje, deu, a gente combinou, vamos começar às 16, vamos, às 16 horas você já estava pronto me chamando, sim, e ainda teve um problema de conexão, bom, a gente está no meio da pandemia, o Claudinho saiu, foi até a rua falar com o pessoal lá que estava pendurando o poste, quer dizer, assim, é só pra dar uma ideia do profissionalismo, né, que o cara tem, né, então é admirável, que não é só tocar bem, pra quem está começando, quer ingressar no mercado de trabalho, é importante isso, não é só tocar bem, sentar e tocar bem, tem todo um negócio antes e depois do tocar, né, chegar na hora, tratar todo mundo bem, né, às vezes tem aquela rixa com um técnico de som que é ridículo, porque um precisa do outro, né, então, às vezes a molecada não sabe o quão importante é essa parte fora do instrumento, claro, na hora de tocar, tem que tocar, acabou, e como é que foi chegar na bateria? Então, Cris, esse período também foi um período que eu tive muita disponibilidade, e intimidade com a bateria, não a minha, a do Luca, que era o bateria, que ele acabou até depois comprando essa bateria e levando, trazendo pro Brasil, eu chegava lá de tarde, ia tentar executar o que eu ficava olhando ele tocar a noite inteira lá, né, bossa nova, samba, aquela coisa meio batucada, e tudo eu sentando já o pé, porque eu tocava bossa nova com a mão, tchac, 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 mas o pé, paradão lá, falando agora tem que começar a encaixar esse bumbu a dois, como é que eu vou fazer, sozinho ali, aí de repente aparecia um, de repente descia, eu lembro muito o Claudio Nutt descendo primeiro, assim, com a cara inchada, aí ele é violonista e cantor, mas tava o piano, aí ele sentava, e acho que a única música que ele dominava, eu tocava, beirar do mar, tô do mar, é um donato comigo, eu papá, tocando aí, ficava du, ele lá praticando beira do mar dele, e eu tocando junto com ele, e então aquela batera ficava disponível, e outra coisa, eu pegava aquela minha diária, que rendia, pra você ter uma noção, eu tinha 10 dólares por dia de, pra me alimentar, e esses 10 dólares dava, pra acordar, tomar café, almoçar e jantar, claro que eu ia nos Burger King da vida, uns negócios assim, mas dava, dava mesmo, e aí eu ainda sobrava, se eu economizasse, eu podia ir na loja e comprar disco, eu comprei muito disco, sabe, aquele vinil importado, parará, aí eu comprava às vezes até pela capa, né, assim, por exemplo, minhas irmãs tinham Led Zeppelin, né, eu já tinha ouvido o Star Raid to Heaven, Rock and Roll já em casa, né, que eu tô falando isso aí, foi ano 74, 75, as duas vezes que eu fui, quando eu cheguei na loja, tava chegando ali, o House of the Holy, né, que tem The Songs Remains the Same, aí eu comprei, aquelas criancinhas subindo assim, eu comprei, peguei Fox, assim, meio pela capa, quando eu cheguei, foi uma surpresa maravilhosa, né, Sylvia, aquelas músicas todas, do Fox, e aí um dia eu tava com o pianista mesmo do trabalho, e ele falou, pô, compra isso aqui, você vai adorar, apontou pra mim assim, era Ticoria, tinha um sol, a capa vermelha, assim, um sol nascendo, Return to Forever, do Ticoria, com Lenny White, né, quando eu cheguei no meu quarto, também tinha comprado uma vitrolinha, porque eu não tinha só o dinheiro da diária, meu pai tinha me dado um dinheirinho pra eu gastar e tal, eu comprei uma vitrolinha 3 em 1, quando eu botei a agulha, aquele Lenny White, já na primeira faixa, quebrando tudo, com o Stanley Clark, eu já tomei um susto, então, essas minhas tardes ali no instrumento, eu ia meio tentando juntar essas influências que eu tava começando a ter, tanto da bossa nova e do samba ali, com o rock and roll contemporâneo que tinha desde a minha casa, e dos discos que eu tava comprando, com aquela coisa nova que chegou que foi o Fusion, né, eu comprei George Duke, Billy Coburn Band, aqueles dois dedinhos andando na, aí eu comprei aquele disco do Billy Coburn, mas eu falei, o que que é isso? Então, eu fui ali tentando juntar aquilo tudo, sabe, Cris? Aquele período pra mim foi maravilhoso, sabe? Então, essa turnê, você tinha 10 anos, voltou no ano seguinte, 11 anos, e com 16, você tava tocando com o Jackson do Pandeiro, tá, então, desse pequeno período entre 11 anos, parece que a gente tava falando que ela já tinha 30, não, com 11 anos, até chegar no Jackson do Pandeiro, fala um pouquinho. Então, voltei da viagem, meu pai falou assim, pronto, meu filho, agora chega com esse negócio de música, chega, vamos ver o seu rendimento escolar, que não é possível, parada, aí legal, aí cheguei, né, 11, 12, com 13 anos, que foi em 1976, eu com 13 anos, é, uma nova formação dos meus mesmos amigos, o Claudio Nute, já sem o Zé Renato, o Zé Renato foi formar a banda Cantares, aí o Claudio Nute, meio em carreira solo, mas, era Claudio Nute e o pessoal levanta, acho que era de levanta moral, alguma coisa assim, aí tava o Mu no piano, Zé Luiz, só na flauta, não tinha sax ainda, o Mu, de novo, o Mu da Cor do Som, o Zé Luiz, que futuramente ia tocar com quase toda a MPB, né, o Fernando Barroso, que depois virou um cirurgião, mas era outro violonista, também abria vocal, era um fã de Chico Buarque, sabia aquelas coisas de MPB 4, então sabia abrir aquelas vozes, né, tinha um carimbo bem grande de MPB, em todo esse meu começo, sabe, embora tivesse essas influências instrumentais, todas circundando assim, mas era essa coisa de MPB, então eles montaram um novo trabalho, perguntaram, pô Claudinho, você quer fazer a percussão, uma coisa assim, meio misturada, você já pode botar um bombinho, uma coisa assim, eu falei, pô, claro que eu quero, eu fiquei feliz com aquilo, era uma temporada de verão, era em dezembro de 76, no Teatro Santa Rosa ali em Ipanema, aquele astral, aquela dia escurecendo tarde, você ia para o teatro, ainda estava meio sol, aquela alegria na cidade, aquela vibração, gente do mundo inteiro, é falar que esse bairro ali era muito pulsante, sabe, Cris, muito, tudo muito feliz, né, o Tom vivo ainda, Vinícius vivo, as filhas do Vinícius, meio amigas da gente, coisa e tal, aí, fomos para o Teatro Santa Rosa, cheio, os três dias cheio, tinha Toninho Horta na plateia, sabe, foi lá assistir, muito legal, aquela experiência muito bacana, 76, eu com 13, saí de lá muito feliz, muito arrumadinho o trabalho e tal, 77, aí tudo bem, né, eles fizeram algumas outras coisas que eu nem participei, 79, 78 me chamaram de novo, para uma outra coisa, aí já era o grupo Semente, já tinha chegado, tinha chegado o Mário Adiné, nesse momento, já não era mais o Fernando Barroso, o Fernando Barroso estava estudando medicina, aí ficou Claudio Nutt e Mário Adiné, já tinha Paulinho Soledade, foi um cara que eu conheci, que foi espetacular, Zé Luiz de novo, Márcio Rezende, que hoje em dia mora em Fortaleza, é um flautista, depois foi para Beclo e tal, mas a coisa já começou assim, já tinha arranjos de flauta, o pessoal tinha tido aula com Correuter, né, o Mário depois veio a ser arranjador do Tom Jobim, o Mário escreveu arranjos para o Tom, então ali já tinha as experiências, que esses acordes todos dissonantes, arranjos de flauta, tudo já meio assim, Paulinho, uma Gretchen, Chet Etchens, que só tinham 50 no mundo, aqueles som jaz de guitarra, já tudo meio diferente, tudo muito chique, elegante, e eu estava como percursionista, e o baterista era o Candinho, grande batera, que tocava com o Fagner, e foi o primeiro baterista do Vimana, que foi a banda que o Lobão depois entrou, né? que tinha o Lulu Santos, Exato, exatamente, essa banda, se eu me lembrar, vou abrir um pequeno parênteses, a importância dessa banda para mim, aí, o Candinho batera, só que aí começou assim, os ensaios lá em casa, porque eu tinha uma batera em casa, o quartinho, como, quando eu voltei daquela viagem, consegui convencer meu pai, me dar uma caramuru de couro, ele arrumou uma caramuru de couro lá para mim, o cara tocando naquela caramuru, então tinha tudo prontinho ali, os ensaios eram lá em casa, né? Aí, o Candinho indo, eu ali de percussão, sacando o que o Candinho estava fazendo, e aí, em determinado momento, o Candinho começou a faltar, faltava, não aparecia, aí a gente ia tocando, aí eu falei, gente, se quiser, eu posso fazer aí, essa música, Sambaão, eu acho que eu sei fazer, aí daqui a pouco, pô, mas e o Temin 7, será que você consegue fazer? Eu sei, cara, eu posso tentar, aí, mas estava tão na minha cabeça, eu não sabia se era 7, ou 5, ou 4, ou 3, a música estava, eu colava naquela, melodia ali, ia, e o cara vai, pô, legal, só o seguinte, no B, sabe o que é a parte B? Eu falei assim, o que é a parte B? Essa parte aqui, quando vai para essa parte, aqui é o B, eu falei, ah, legal, então aqui vira 8, ela é toda em cima, mas aqui nessa hora é legal, então podia variar a dinâmica, ah, legal, muito novinho, né? Eu falei, legal, aí vamos embora, aí peguei, aí foi, aí, vamos mudar o final, em vez de ser ali, aí quando o Candinho voltava, ele chegava assim, Porto, aquela coisa de Gui com o Fag, né? Tinha viajado ensaiar com a banda do coração, ele queria, mas ele já estava defasado, aí, não, não, Candinho, o final não é mais assim, Claudinho, mostra como é que foi mesmo o final que a gente fez, eu falei, aí cheio de dedos, né? Candinho, não, só, o final que a gente combinou agora é esse aqui, ah, tá, e às vezes ele pegava, às vezes não pegava tão, porque a gente já tinha ficado tanto tempo ele faltando, cara, depois de um dia teve uma reunião, eu participei, assim, Candinho, a gente queria falar com você, que, cara, a gente entende, você tá com outros compromissos e coisa e tal, cara, acho que a gente tá achando melhor seguir com o Claudinho na bateria, cara, eu tinha 14 anos aqui, né? E eu falei, caramba, será que vai ficar mal? O Candinho, não, gente, eu entendo perfeitamente, realmente, pra mim tá difícil, eu adoraria, mas não tô podendo fazer um projeto pessoal agora, e tal, e realmente, eu já tava numa batida profi muito, né? E aí, fiquei ali com a galera, maravilhoso, a gente tocando, aí eu assumi, e aí eu virei o batera da banda mesmo, né? E aí, o que acontece? Eu sempre falo com meus amigos que músico indica músico, né? Músico acaba indicando músico. Então, nesse meio ali, Zé Luiz já começou a trabalhar com as coisas, Paulinho em Soledade já gravava pra caraca, era impressionante, ele também devia ter uns 18 anos o Paulinho naquela época, ele já gravava com o Tim Maia, gravava com a opção de gente, com o Cassiano, os caras assim, e aí ele, eu vi às vezes ficha técnica assim, né? E tava assim, de um lado, o pessoal gravava junto, sempre, todo mundo junto, se tinha duas guitarras no arranjo, tinham duas guitarras, uma numa casinha, outra na outra casinha, e eu lia lá assim, guitarra, Hélio Delmiro, guitarra, base, Paulinho e Soledade, aí eu falava que era um Paulinho junto com os caras já gravando pra caramba. Aí um dia o Zé Luiz falou assim, pô Claudinho, o Jorge Maltner vai começar uns ensaios, pra uma temporada na Funarte, eu falei de você, ele ficou curioso, ele queria, quer ir lá pra ver? Falei, claro, vamos lá. Fui, peguei o trabalho, lá no ensaio, vamos embora, vamos fazer, fui fazer o Repolho, o percussionista, tava chegando de Pernambuco, aquela época, a gente jovem, ele novinho combinando, aí o Repolho assim, Claudinho, tô nessa hora aqui, velho, você vai pra lá, e eu tô fazendo um trianglinho naquela hora, depois eu vou fazer um bom gozinho, aí eu já achando aquilo do caramba, a gente combinando, né? Claro, Repolho, vamos embora, e aí fizemos a temporada na Funarte, foi maravilhosa, mó barato pra mim, aquela experiência ali, em seguida de novo o Zé Luiz, falou assim, Claudinho, vai começar o trabalho do Eduardo Duseck, isso era 78, aí em 78, já temporada do Eduardo Duseck, ele estava fazendo um show chamado Folia no Matagal, era uma coisa meio teatro de revista, e eu tava lá, e esse repertório era legal, porque assim, o repertório do Duseck tinha, Marchinha, de Alí Barroso, tinha um bolero, que era sobre uma cantora decadente, que já tava se arrasando totalmente na vida, tinha Nostradamus, que era um slow blues, que a gente até depois tocou no festival da canção da Globo, Nostradamus, foi uma música que estourou ele pra mídia, assim, né? Tinha rock and roll, então tinha um repertório, que se olhava assim o repertório, cada música era uma onda diferente, eu ali participando, e houve muito ensaio, e o show ficou muito justinho, pra mim foi uma experiência, e aí quando chega assim, aí a gente, aquela banda da gente continuava, né? E tinha uma coisa engraçada, chegava assim, na hora da, o ensaio acho que era de 10 a meio-dia, ou de 9 às 11, todos os dias, lá em casa, todos os dias, aí 11 horas, acabou o ensaio, acabou e tal, não sei o que, aí os compositores, assim, o Mário Adnei, o Claudio Nutt saíam, a cozinha ficava, eu, o Paulinho, o Zé Luiz, o baixista na época era o TT, e a gente ouvindo Weather Report, Earth and Fire, o Paulinho, pô, aí ele chava um Birdland, alguma coisa do Spyro Gyre, aí a gente tocando, aí o Paulinho, esse cara, eu tenho uma música, vamos escrever, vamos ensaiar essa música minha aqui, aí já, resultado, começou a pintar um subproduto do produto, né? Aí a gente começou a formar uma banda instrumental, dentro do trabalho de composição dos caras, né? E aí aquilo virou uma célula que saiu, permaneceu na outra, mas já pintou uma outra célula instrumental, que foi mudando a formação, a princípio entrou o Antônio Santana no baixo, e o Fernando Moura no piano, depois trocou, Artuzinho Maia veio para o baixo, aí que começou, o Arthur tinha, eu tinha 16, o Arthur 17, a gente começou a tocar junto nessa banda, mudamos o nome para Garage, dessa banda, e o Lulu Martins chegou de Berklee e tal, já com aquela linguagem que a gente queria ouvir, do Greg Mattson, que tocava com o Larry Carlton, aquele cara que tocava Rhodes, já, aí somou, caiu como uma luva no nosso trabalho, Paulinho em Soledade, as melodias de guitarra, o Zé Luiz dobrando já no sax, nessa altura o Zé já tocava sax, então o Garage começou aí, a gente foi contratado até para tocar no festival Montrê São Paulo, que teve 1980, tinha tido a primeira versão em 78, e 80 a gente foi, mas não para o palcão principal, chamava-se Eventos Paralelos, eram outras salas no IMB, que tinham, e a gente foi com o Garage, quando eu cheguei, a gente se apresentou, o Ricardo Silveira me chamou e falou assim, tinha um duo, ele, Vitor Biglione, com a participação do Randy Brecker, que estava lá, que tinha ido tocar com a banda do Charles Minga, Mingus Dynasty, que o Danny Hishman tinha organizado com a viúva do Mingus e tal, então o Randy estava, já tinha combinado com o Ricardo, eram amigos de Nova York, o Randy ia participar, ele falou assim, Claudinho, você não quer ficar para tocar com a gente daqui, depois da manhã? Fica aí, mais um dia, eu falei, mas como, não tem passagem, não tem hotel para ficar, não, vamos arrumar, Davi, era o Davi Radis, ficou nosso amicíssimo depois, produtor, eu queria que o Antônio Santana, nessa época ainda era o Antônio, não era o Artuzinho nesse show, queria que o Toninho e o Claudinho ficassem mais um dia, não, arruma um quarto, arruma um quarto para eles, arruma tudo, muda a passagem da ponte aérea, não, a ponte aérea naquela época era uma moleza, você não embarcava numa, pegava na outra, seguida daqui a meia hora, aquela coisa, aí mudou, o Eletra, né? Eletra, exatamente, o Eletra, Vare, aí tive a honra de ficar, passando algumas coisas com o Ricardo, eu e o Toninho, a gente tocou esse show, Vitor e Ricardo, com a participação do Randy, e aí tocamos ali, e conheci o Randy, depois voltamos todos no mesmo voo, quem estava esperando no aeroporto, era o Márcio Montarrojo, que é amigo do Randy, foi buscar, aí me apresentou, aí o Ricardo me apresentou formalmente ao Márcio, ali naquele dia, o Márcio estava ali naquela, na gradezinha, esperando quem saía com a bagalha, fala Claudinho, tudo bem? Prazer, querido, beleza? Vamos lá em casa hoje à noite, todo mundo, vocês, Toninho, vamos lá todos, vamos fazer uma jam, lá em casa com o Randy, aí ele chamou o Zé Roberto Bertrami, para tocar piano, Ricardo, eu, Toninho, Randy, Márcio, aquela coisa, ele gravava tudo, ele tinha um AK e 4000 DB, aqueles de quatro canais, gravava essas james, então, ali eu conheci o Márcio, e aí uma admiração absurda, e eu já ouvi o trabalho do Márcio Instrumental, achava que era um absurdo, Stone Alliance, aquelas formações todas dele, né, e aí já começamos a paquerar, eu tocando com o garagem, o Márcio assistiu o garagem, às vezes me chamava, chamava o Alfredinho Dias Gomes, a gente ficava dividindo o trabalho, Alfredinho, muito colega meu, a gente dividindo muitas coisas nessa época, no Rio, assim, né, e aí a coisa foi andando, então, deixa eu te falar, aí o, em 1980, o Paulinho Soledade falou assim, Claudinho, tem uma cantora aí, que vão lançar na Warner e tal, chama-se Marina, não era nem Marina Lima, era Marina, a Warner tá lá, me chamou pra eu montar a banda, você fica afim? Eu falei, claro, claro que eu fico afim, então eu vou montar a banda, aí chamou o Vitor, de guitarra, o Paulinho foi de bar, o Paulinho é muito instrumentista, ele sente qualquer instrumento, aqueles caras que você deve conhecer, vários assim, o cara, onde ele senta, fica bom o negócio, aí o Paulinho foi pro baixo, ele que ensinou o Arthur a tocar slap, o Arthurzinho era muito na onda do Jaco, o negócio de frete leste, e o Paulinho tirava tudo do Louie Johnson, né, ele falou assim, o Arthurzinho, olha aqui isso aqui, aí o Arthur, pô, Soledra, como é que é isso aí, Soledra, me passa esse negócio aí, o Paulinho ensinou Arthur a slapiar, né, e aí o Paulinho de baixo, aí formamos a banda da Marina, e aquela coisa assim, o Warner fez reunião, a gente ensaiou na Warner e tal, e Teatro Ipanema, que era o point do Rio de Janeiro, né, que ali era conhecido como uma catapulta, pra lançar várias pessoas que saíram dali, eu lembro do primeiro show da Elba Ramalho, no Teatro Ipanema, depois o que virou a carreira da Elba e tudo mais, aí show da Marina, a gente tinha feito, quando abriu assim, eu entrei, senti que eu achei assim, Caetano, Fulano, o Alceu Valença, não sei quem, papapá, aí terminou esse show, foi muito legal, eu conheci muita gente bacana, e o Alceu veio falar comigo, poxa, bicho, gostei muito, que legal, parará, parará, pô, queria ver se a gente pode levar um som uma hora, levar um som, eu falei assim, vambora Alceu, e onde é que podia ser, eu falei assim, pode ser lá em casa, eu falei, ué bicho, mas sua mãe não vai grilar, não? eu falei, não, que isso, minha mãe já tá acostumada, a gente ensaia na minha casa há anos, tem batera, tem amp, tem tudo lá, todo mundo deixa amp lá, pode usar, ah é? então vamos lá, um dia tocou a campainha, era o seu e Paulinho Rafael lá em casa, e tocamos umas duas, três músicas assim, maravilha, está contratado, vamos viajar muito, vamos viajar o Brasil, vai conhecer o Brasil, não sei o que, eu falei, pô, que legal, seu, que maravilha, vamos embora, não sei o que, e aí que coisa bem arranjada pela vida assim, né, nesse momento aí eu peguei um contrato legal, ganhava uma grana X por mês, pudessem ter 20 e tantos, um, 14, 9, 8, quantos shows fossem, era uma grana fechada com o seu, nesse momento, cara, o meu pai começou a ter muitos problemas financeiros, porque teve alguma coisa naquele momento, em 1980, um negócio de uma crise do petróleo, que eu acho que dificultou muito, as pessoas que contratavam, ele tinha uma empresa de engenharia civil, muitos contratos foram cancelados, ele descobriu que um sócio roubava ele assim, descarado, um sócio que a chamava de tio, que a gente tinha na casa, o cara roubava ele de uma forma, e aí ele só não faliu o Cris, porque ele fez questão de pagar um a um dos credores dele, ele fala, meu filho, eu podia fazer o que muitos caras fazem, tira tudo do nome, passa para o nome de uma filha, o nome de não sei o que, e não fale, não, eu vou pagar um por um, aí o pai falou, a gente foi perdendo tudo, perdendo apartamento, eu lembro numa época, que a gente estava em casa, entrava um cara e falou assim, olha, eu quero essa prata, quero esse negócio, esse lustre, esse telefone, meu pai, às vezes tinha um amigo que era meu ambeiro, telefone que abria, chamava-se grilo, se abria e falava assim, já era a maior modernidade, só via nas novelas, assim, e aí o cara quer o grilo, a gente, vai levar o grilo, daí fui vendo a derrocada daquela coisa toda, aí todas as minhas irmãs ralando, uma dava aula de matemática, a outra dava aula de francês, a outra era boa de silk screen, depois ela bordava, fazia bijuteria, e eu peguei o negócio do Alceu, naquela hora, eu tinha 15 anos para 16 anos, então a gente fez uma cooperativa, meu pai, quando adiantava eu bater pé, ele não tinha o que fazer, já separado da minha mãe, mas assim, não tinha, aí eu percebi muito, que ficar de mimimi, ficar reclamando, se vitimizando, a gente tenta, quando é criança, pô, meu pai, não adianta mesmo, vai a luta, aí só que vamos resolver, vamos nós todos aqui, estamos juntos, resolver a parada, e aí eu sempre fui um cara de atitude, de partir, quando vejo que o barco está entrando água no barco, em vez de eu ficar, continuar remando, deixar a água, já começa aquele, opa, peraí, plano B, antecipação antes, vou pegar o voo, tal lugar, então tem que ver se a conexão, não sei o que, vai ter outros saindo na hora, então isso me ajudou, essa visão, até para produzir, sabe Cris, essa coisa do alerta, do alerta toca, de eu já querer ver antes, o que vai acontecer, então essa turnê do Alceu, me trouxe uma condição, de poder ajudar bem a minha casa, manter a nossa casa ali, tivemos que sair daquele apartamento, e as minhas irmãs foram casando, uma aqui, aí ficou, em determinado momento, ficou eu e minha mãe, falei, mãe, vamos fazer o seguinte, só não vamos sair daqui de Ipanema, porque todos os meus amigos, estão aqui, eu ando até o Baixo Leblon ali, e ir até o Baixo Leblon, naquela época, era trabalho, eu até estava falando com o Mu, você andar na areia de Ipanema, você passa no posto do Nóvel, aí uma pessoa, cara, Claudinho, tudo bem, conhece fulano, esse aqui é batera, é mesmo, cara, batera, pô, que legal, é, pô, desse também já tocou com marinas, que já, pô, eu vou fazer um negócio, você quer tocar, sabe, essa coisa na praia, assim, claro, cara, vamos lá, quer ir com a gente lá, não sei aonde, vamos, na praia de Sunga, nego fechando, o Network era na areia, eu falei isso com o Mú, eu falei, Claudinho, quantas coisas eu fechei naquela areia de Ipanema ali, andando pra lá e pra cá, e o Baixo Leblon era outro escritório, se chegar no Baixo Leblon, estava a mesa dos mineiros, Robertinho Silva, Wagner, aí o Robertinho, fala Claudinho, falei, pô, o Robertinho sabe meu nome, eu ficava assim, caramba, o cara sabe meu, sabe quem eu sou, Toninho Horta, ia assistir o nosso show, fala Claudinho, poxa, ele fala assim, grande bateu, eu falei, pô, esse cara tá brincando comigo, né cara, Claudinho, parará, parará, aí ali a mesa dos baianos, Pepeu, Baby, Jorginho Gomes, eu olhava aquilo, eu ficava, caraca, aquele trio Pepeu, Didi e Jorginho, meu irmão, eu sentava pra assistir, eu ficava assim, no Teatro Ipanema, no Parque Lá, eu caindo das marquises do Parque Lá, até um dia acho que caiu um cara mesmo, assim, aquelas doideiras anos 70, nego, doidão, né, mas na hora que entrava aquela cozinha, eu falava, pelo amor de Deus, cara, o que que é isso, o som do Jorginho, o Didi já eslepeando, o Pepeu nem se fala, né cara, Pepeu é uma coisa assim, e aí o Baixo Lebron tinha essa coisa, aí o Fagner tomando um chopp, aí eu já conhecia, porque já tava com o Alceu, já toda hora eu encontrava o Fagner, vou chegar no Jackson do Pandeiro, porque a música Coração Bobo, o Alceu gravou com o Jackson, né, tem a participação do Jackson, a música Coração Bobo, Coração Bola, Coração Balão, e é o Alceu estouradasso com essa música, no Brasil inteiro, a gente fazia, Cris, uma média de 26 shows por mês, 26, 27, beleza, muita coisa de avião, e muita coisa de, às vezes ia de avião até um ponto, descia, vamos supor, em João Pessoa, aí já tinha o Seu Zé, que a gente chamava de Seu Zé bonitinho, lá com o micro-ônibus, que o micro-ônibus, assim, da metade pra frente tinha cadeira, na metade pra frente, Sertão, Sertão, nem era turnê, eu dizia que era entradas e bandeiras, que a gente ia entrando pelo Sertão, assim, chegava na cidade, tinha nada, tinha um campo de futebol, eu falava, caramba, é aqui, é aqui, tinha um palco, vamos embora, a gente montava tudo, aí a noite ia chegando, chegando, lotava aquilo, Caratinga também, Minas, Cataguase, rodava muito o interior, passava meses pelo interior de Minas, e tocando com Alceu, aí em determinado momento pintou uma TV Cultura de São Paulo, armou uma turnê Alceu e Jackson, e a gente fez Guaro Já, fez Santos, e eram todos televisionados esses shows, sabe, o sanfoneiro do Alceu, Severo, espetáculo de sanfoneiro, aquele resfulego mais quantasiado que eu já vi na minha vida, assim, semiconcheio, uma coisa absurda, sabe, e com pressão, virava meio rock'n'roll às vezes, e às vezes ele nem sabia, acho que ele nem sabia, mas ele começava a improvisar, começava a jazear, começava a dar umas blue notes, assim, falar, caraca, Severo, acho que é tudo instinto, tudo intuição, ele quebrando tudo ali, ele foi pinçado da banda do Jackson para seguir com Alceu, e aí quando, vamos juntar as bandas, vamos, vamos fazer alguma coisa, porque o Jackson achou que ia ficar junto com Alceu, mas ele só com o irmão dele, que é o Cícero, na Zabumba, que aliás é um professor de Zabumba, o Cícero, ele falou, vamos botar uma cozinha, baixo e batera, aí pegou o Antônio Santana, que era aquele meu colega, já desde o garagem, da primeira formação do garagem, antes do Arthur, que era o baixista do Alceu, e eu, para acompanharmos o Jackson também, né, então toda a formação do Jackson, Triângulos, Zabumba, Sanfona, e ele de pandeira e cantando, e aí já tinha agora um baixo, uma batera, né, então a gente deu umas passadas, preparou umas coisas, um a um, Lampião, umas músicas maravilhosas, né, maravilhosas, maravilhosas, swing, e quando ele pegava o pandeiro, pô, Cris, brincadeira, né, e ele me pedia muito, em algumas ocasiões, nesse baião, para a gente fazer virar coco, põe aquele pedal de samba que você faz, aí ele queria que eu tocasse o Bumba 2, em cima do baião, sabe, assim, que aí vira coco, porque tudo vai virar coco um dia, aqueles papos, sabe, porque tudo é coco, tudo é coco, vai virar tudo coco, aí eu falei, pô, legal, Jax, vamos nessa, aí ia e tal, e gostava que eu fizesse virada, pode, vem, vira, faz virar, aí eu gostava que eu saísse preparando, para cada mudança de parte, ele queria que eu viesse, e virada longa, não era, tipo, vírgula, não, era virada, virada, né, aí, e aí foi uma experiência maravilhosa, cara, o Jax era maravilhosa, assim, e quando terminou essa turnê, eu lembro que eu, outro dia, lembrei dessa frase, Cris, assim, era uma, estava quase virando o ano, e a repórter da TV Cultura perguntou assim, e aí, Alceu, quais são os seus planos para 1982, que era 81, isso aparece no YouTube como 82, mas pode ter ido o programa no ar em 82, mas foi final de 81, virando para 82, tanto que eu lembro claramente da pergunta da repórter, Alceu, quais são os seus planos para 1982, assim, grandes incoerências, grandes incoerências, eu falei, pô, que artista vai dar uma resposta dessa, cara, quem que vai dar se não é o Alceu, né, cara, grandes incoerências, sensacional, e pô, só o Alceu, cara, você guardou na minha, eu falei, nossa, que cara, né, cara, que momento, então, foi um momento muito mágico, sabe, de estar vivendo aquilo ali, sabe, Cris, paralelo ao lance do Alceu, eu já estava assim, como eu te falei que eu conheci o Márcio Motarruz em 1980, e comecei a frequentar, e comecei a tocar com o Silveira, Ricardo Silveira, de vez em quando, parará, parará, em 81 aconteceu uma coisa, que eu não tenho certeza se aconteceu em São Paulo também, porque eu lembro que muitos festivais aconteciam no Rio e São Paulo, porém no Rio aconteceu um festival chamado Monte Rei Jazz, em 1981, vieram bandas como Weather Report, Pat Missini, Naná Vasconcelos, com o Egberto de Monte, veio o George Duke, veio o Indugú Chancler, o Ayrton veio de percussão, veio o McCoy Tyner, nessa vinda do Weather Report, batera já era o Peter Skye, eu achei que seria o Alex Acunha, porque o disco eu ouvia todo, aliás, tem que se dar um crédito ao Acuna, um peruano, que mudou muito a linguagem, quer dizer, ele acrescentou a linguagem do jazz, é um cara que, eu gosto muito daquele disco, as soluções que o Acuna deu para as coisas, eu até gosto do 8,5, para caramba, também adoro, mas eu acho que o de estúdio, as coisas que o Acuna fez, ficaram ali, eu tatuaria em mim aquelas coisas, aquele disco você leva para uma ilha deserta, eu acho que o 8,5 já ficou tudo muito mais rápido, mais speed, uma coisa meio mais frenética, mas teve esse festival, aí o que aconteceu? o Ricardo Silveira, sempre muito bem relacionado, porque morou muitos anos em Nova York, quando ele estudou em Boston, ele já trabalhava muito em Boston, depois foi para Nova York, tocou com o Herbie Mann, muita gente, e conheceu o Pat Missini lá, aí, nessa vinda do Pat para o Rio, o Ricardo, meu amigo, de passar lá em casa, inclusive, já meio paquerando a minha irmã, eles depois casaram, e tiveram um filho, eu sou tio do filho do Ricardo, que é filho da minha irmã também, que é o Pedrinho Silveira, gravei até o disco dele agora há pouco, mas aí o Ricardo passava lá em casa, pô Claudinho, vamos lá, vamos ali no bar, vamos levar o Pat ali no Barra Lagoa, o Pat está aí, quer dar uma volta, vamos mostrar o Rio para ele, vamos embora, vamos passar na casa da Celinha Vaz, não sei se você conhece a Celinha Vaz, arranjadora, que já era amiga do Pat também, aí a gente pega a Celinha, vamos lá, pegamos a Celinha, está o Pat, aí começou aquela voltinha assim, pelo Rio, mostrando a lagoa, primeira vez do Pat no Rio, aí a gente passeando ali, quando chegou na Vieira Soto, ali na praia de Ipanema, depois vira Delfim Moreno no Leblon, o Pat começou a olhar aqueles apartamentos, aqueles Pat ficam encantados, falando, poxa, quando será um apartamento aqui e tal, saquei que ele estava gostando, terminamos ali, paramos no Bar Lagoa, que é na beira da lagoa ali, é um chope tradicional, ali não bebe nada, nada, só Coca-Cola, aí o Ricardo tomou um chope, até eu tomei, era novo ali, mas já tomava um chope, um ou outro assim, Celinha e o Papo, e eu lembro que era um inglês tão rápido entre o Ricardo e o Pat, naquela época eu olhava para um, olhava para o outro, eu pegava muita coisa, mas eu perdia muita coisa, mas também ao mesmo tempo eu ia pegando palavras novas, termos novos e tal, aí às vezes quando o Pat olhava para mim, começava a querer saber de mim, o que eu fazia, parará, eu falando e tal, e fomos tocar, um dia, não naquele dia, o Márcio falou assim, Claudinho, vamos fazer uma, uma jam lá em casa de novo, vamos chamar o Pat, você liga para o Toninho, o Toninho era o baixista que tinha feito com o Randy Bracken mesmo, aí vamos, chamou, ah, Minto, 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 esse dia foi o Jamil, ele chamou o Jamil, foi a primeira vez que eu fui tocar o Jamil, Jamil, Pat, aí não foi mais o Zé Roberto Bertrami, foi o Marcos Rezende no piano, Ricardo Silveira e eu, e tocamos lá, o cara foi maravilhoso, maravilhoso, e tocando com o Pat, eu tinha essa fita cassete, até hoje eu procuro, e todas as cassetes que eu ainda acho pela minha casa, eu não consegui reencontrar esse som, sabe, mas durante muito tempo eu escutei muito, era uma fitinha baixa e laranja, ela foi assim, deteriorando, deteriorando, mas eu ainda tinha a dispensa de achar ela, e tentar fazer aquilo, um arquivo audível hoje em dia, né, mas aí essas pessoas todas estavam lá juntas, foi muito legal, e aí a gente tocou, então aquela coisa acabou, e pá, não sei o que, ele muito feliz, vamos deixar o Pat no hotel, Ricardo me deixou em casa e tal, Celinha no Leblon, barará, e aí no dia seguinte, o Ricardo que falou, porque eu fiquei assim, sabe o cara gostou, aquele sonho que a gente tem, tocar com o cara, sabe o cara vai gostar, e vai querer me chamar, sabe aquelas viagens, né, Cris? Que ano que foi, e quantos anos você tinha? 1981, foi o ano que ele veio pela primeira vez, né, eu tinha 16 anos, já tinha 17 anos, 17 anos, muito bom, aí cara, eu, assim, sem nenhum feedback, a gente tocou e tal, gravou, eu ouvi, eu pirava com aquilo, né, a hora eu ouvindo, agora é a guitarra do Ricardo, agora é a guitarra do Pat, aquele som do American Garage, né, eu tocando com aquele cara do American Garage, que era o disco que eu conhecia do Pat, até depois, fui conhecer outros, maravilhoso, álbum branco e coisa e tal, mas aí, no dia seguinte, o Ricardo, veio falar assim comigo, tava com o Pat agora de tarde aqui e tal, comecei a falar sobre o nosso som de ontem, falei, é? E ele falou alguma coisa, falou, perguntei e tal, ele foi perguntando o que ele achou de tal, ele falou, ah, falou isso e tal, e do Claudinho, o que você achou do Claudinho? Ele falou assim, pô, o Claudinho, ele tem uma qualidade, aí o Ricardo falou assim, qual é? ele se coloca muito bem no som, ele sabe se colocar na música, né? Aí eu fiquei assim, aí na hora eu achei assim, pô, só isso. Pô, só isso. Não, eu achei assim, mas eu só aí, eu achei que ia assim, pô, o Claudinho toca bem, não sei o que, só aí, eu não entendi isso muito bem, mas cara, depois eu saquei, o que ele falou, a importância do que é isso, né, o Cris, a gente vendo hoje, e eu tentando passar isso pra algum, às vezes eu falo esse workshop, que é, que você saber se colocar, né, você não sobrar, ficar sobrando na música, e nem ficar faltando também, né, tentar chegar, como você se, e eu sempre, ressaltado pelo Pet, percebido pelo Pet, e uma coisa que eu começo a cada vez, a gente não quer nunca se, classificar, nem se definir, mas uma coisa que eu sinto que eu tenho, que eu, que eu, que eu procuro, naturalmente fazer, é me encaixar na música, porque acho que desde aquele meu começo, seja naquele trabalhinho lá em Miami, ou, ou nas músicas do Claudio Nude, o que que eu tinha, eu, eu me juntava aquilo que já existia, na música já existia, eu falava assim, eu vou só, me acoplar a essa história, e vou, né, entrar na coisa de me acoplar, me acoplar, de chegar, me colocar naquela situação musical, então, foi o que você falou, porra, só isso, e eu fico vendo a grandiosidade desse, como dessa observação, pra mim, e como eu fico querendo passar isso, pra rapaziada, cara, você se colocar na música, né, eu fico vendo, outro dia até tava brincando com o Duda Neves, o Duda Neves me mandou um, um cara fenomenal, que toca pra caramba, e eu brinquei com ele assim, o Duda, eu conheço esse cara aí, desde novo, ele sempre veio pra Expo Music, americano, né, ele sempre veio pra Expo Music, sempre, era impressionante, sempre tocou muito, mas, tendo música, ou não tendo música, pra ele, não faz muita diferença, pra ele não, a música, a música tá aí por acaso, né, mas se você tirar essa música, você botar de novo a música, tirar, pra ele não faz muita diferença, né, e eu tenho visto muito isso, você vai passando o feed do Instagram, assim, aí você vai vendo que a galera tá meio assim, aí você passa, aí vem o outro, as pessoas estão muito, muito atraídas pelo ápice, né, pelo inacreditável e incrível, né, tem que ser sempre incrível, isso, isso, Cris, é uma coisa impositiva, né, e muito diferente, é uma obrigação de, muito, pô, olha a descoberta que eu fiz, como muito moderno, eu tô muito, impressionante, aí eu fico pensando assim, e depois disso aí vem o quê, né, assim, vai conseguir manter a coisa tão interessante, ou ela consegue ficar não crescendo ainda e chegar num, numa coisa mais interessante, ou o cara já tá pegando só o ápice, né, é aquele filme que quando o cara vai passar o trailer, ele já entrega o olho, é a melhor cena do filme, o cara vai botar no trailer, né, a sinopse de um livro já vem com o desfecho do caso, na orelha do livro, já é o desfecho do livro, assim, então assim, essa coisa eu sei que construindo uma história, né, o Márcio Montarroi sempre falou, pô, às vezes, conduzir as pessoas, tá contando uma história, né, e aí falava assim, o solista fazendo, queridão, ele fala assim, Márcio, queridão, pro Artuzinho, queridão, faz o seguinte, calma, guarda essa explosão aí, vai conduzindo a história, porque aí você vai ver que você vai conduzindo, vai indo, isso, vai indo pra... guarda essa explosão, porque quando você chegar aí, você vai ver como é que o público vai vir com você, cara, era batata, aí o Arthur começou a seguir, a gente mesmo pegava aquele, ia conduzindo o solo, quando você chegava na... as pessoas iam acompanhando, quando você conseguia comunicar, as pessoas iam acompanhando aquele teu raciocínio, iam vindo, e como explodia aí, você guardando, você vê o lutador de boxe que guarda energia, nos últimos rounds o cara dá um show, ele foi poupando energia, e ele... então assim, acho que tem essa coisa, e eu tô vendo que as pessoas estão muito, ignorando o processo, acho que o mundo tá meio ignorando o processo agora, acho que todas as produções, todas as colocações pras pessoas alcançarem seus objetivos, estão dando uma ilusão de que basta você fazer um passo, você dá um passo certeiro, e sua vida vai mudar, assim, 300%, os reality shows fazem as pessoas acreditar nisso, você entrou ali, você não é nada, entrou, passou por cinco etapas, no final você sai, na ilusão, saiu conhecido no Brasil inteiro, com milhões de seguidores, com contratos milionários, famoso, virou celebridade, vai virar ator, ser atriz, sem nunca ter estudado interpretação, já virou, as pessoas começam a ser o que elas não são, e vai, então assim, a coisa é ser celebridade, ser famoso, antes de qualquer outra coisa, então a vida ficou meio assim, instantânea, eu vi uma, sem querer me estender muito, mas só para citar, eu vi uma palestra daquele Cortella, muito interessante, falando que, isso já tem até um tempo, agora acho que ainda piorou, que era a geração miojo, que o cara acha que comida, aquele negócio que você põe no microondas, que três minutos está pronto, ignora todo o processo aí, cozinhando e fazendo, ah, dinheiro é aquilo que meu pai enfia na máquina, o cartão, e quando você puxa, sai o dinheiro, e eu me lembro que assim, pai, estou precisando de um tênis novo para a escola, meu pai, meu filho, então espera, quando chegar no fim do mês, para o pai receber, eu vou te dar um dinheiro, esse mês o papai está apertado, mês que vem, te dou, aí você vai na loja, eu comprava aquele quixute, aquele tênis que eu queria ir para a escola e tal, então agora não tem muito isso, até assim, capítulo, a gente tinha, estou doido para ver um negócio, tem que esperar sexta-feira, tem que esperar até segunda, para ver o outro capítulo, caraca, saber lidar com essa, não vou esperar, e tirava da cabeça, tem pessoas que são incapazes de esperar, ela não pode esperar, ela tem que ir com controle, ela vai ver o capítulo que ela quer se envolver, ela já pula para o último capítulo, para ver como é que termina o negócio, eu falo, caramba, acabou essa coisa da, é por isso que a ansiedade, acho que está em tão alta assim, sabe, Cris, as pessoas não sabem lidar com o ócio, lidar com a espera, retardar uma gratificação, retardar um pouco. O fracasso, é um fracasso, tem que saber lidar com isso, e às vezes acabar esse, esse big step aí que você falou, esse grande passo, vira objetivo de vida, de vida, e acaba se frustrando, né, e claro, você reflete no nosso meio, eu vejo muita gente, com esse desespero do reconhecimento, claro que todo mundo quer ter reconhecimento, pelo que faz, mas vira às vezes um desespero, né, e aí tem essa coisa de, ah, então eu vou fazer que nem o Claudinho, eu vou para o Rio, não, eu vou me mudar para São Paulo, acabou isso, são outros tempos, já começa daí. Outros tempos, não interessa nem mais onde você mora, não interessa mais a cidade muito, onde você mora, e esse negócio que o Petit falou, que é um puta elogio, né, pois é, eu achei pouco, eu achei, eu fiquei meio sem entender, mas é isso que ele falou, é, ele falou, aí depois, claro que eu fui, pegando a medida daquilo, né, eu não sabia o que aquilo significava, né. Vindo de um cara que às vezes vai na fábrica de prato, junto com o baterista, para escolher o set para a gig. Não, e assim, o Petit falou frases, cara, aí ele saiu, começou a sair com a gente, né, aí tinha um clube chamado Clube 21, foi até quando eu conheci o Osmar Milito, e ficava assim, fila de bateristas para tocar, né, Pascoal Meirelles, Nátio Mena, o batera da casa era o Everaldo, o Everaldo, ele está morando em Los Angeles há anos, né, era o Everaldo Nilson Mata, que mora em Nova York há anos, e o Osmar Milito, pelo amor de Deus, maravilhoso, e o 21 era um clube muito bacana, e era, toda segunda tinha, Jamie, era segunda-feira, aquela dia da canja, legal, era o 21, lugar chique, você via o pessoal da sociedade indo, whiskeys, carrões parando, aquele cara do, o Valet Park pegando, carro estacionando, aquele mundo, parece turma do meu pai, aquele pessoal do uísque, não sei o que, aí eu ia lá, o menor, eu com 16, de macacão jeans, que era a roupa que eu usava com o Alceu Valença, e o Branca de Neve, que era o cara da portaria, gente fina, via eu entrando com o Ricardo, Ricardo é conhecida, já ficou meu amigo, gente, nem nunca me pediu documento, nunca falou nada, sempre entrei com eles, inclusive já levei o Alceu, eu queria, porque queria levar o Alceu, você tem que ir no 21, mas o que tem lá, bicho, o que tem lá, é Gese, negócio de Gese, eu falei, Paulinho e Rafael, ele veio todo mundo lá, Zé da Flauta, adoraram, mas eu fui lá com o Pet, e o Ricardo se verificava numa mesa, assim, e vendo todo mundo tocar, né, aí o Osmar tocava, a banda da casa toda, ensaiadinha, depois a gente começava a rodar, um cara dava canja no piano, não sei o que, aí o Ricardo começou, o que você achou desse pianista aí, ele falou assim, o Pet, 90% excitação, e 10% concentração, porque era um cara que tocava, e fazia assim, e tocava, aí ele falou, aí ficou sacando, aí eu comecei a ver, o senso de observação, né, do Pet, eu achei esse cara assim, sinceramente, cara, acho ele 90% excitação, e 10% concentração, ele tá muito mais, excita, aí fulano, aí uma hora o Paulinho Braga tocou, aí ele falou assim, quem é esse Batera? Quem é o Batera que você gostou? Gostei daquele do bigode, Paulinho tinha bigode, gostei daquele do bigode, tanto que depois ele formou um trio com o Paulinho, né? Sim, e tem uma gravação disso. Tem, ele, Paulo Russo, que ele também viu o Paulo Russo tocar, o Paulinho me mandou, eu tenho essa gravação. Ele gostou dos caras, né, daqueles caras ali, e ficava comentando, então assim, dentre as milhares de frases que eu ouvi, nessas saídas à noite, que valeram por um semestre na Berkeley, assim, eu acho, sabe aquela coisa assim, uma frase, que eu ouvia de fulano, ciclano, beltrano, assim, eu falava, caraca, bicho, ainda bem que eu tô aqui, ouvindo essa frase desse cara, nesse momento, né? E uma das frases que eu guardei pro resto da vida, foi essa do Pet, né? Do 90% excitação, 10% concentração. Sensacional. Então é isso, aí eu não sei por que que eu pulei pra cá, esse capítulo Pet tá até grande, né? Eu não sei por que que eu voltei pro 21. Não, mas não tem problema, não tem problema, a gente tá batendo um papo e tá sensacional. Olha que legal, uma dessas noites no 21, eu tô assistindo as costumeiras canjas dos bateras, inclusive eu ia dar canja, em determinado momento eu ia pra aquela fila diminuindo, eu chegava meio no final, já era o Milito de volta, e o Milito me olhava assim e ia, hoje em dia toco com o Milito, é um amor, cara, cara que eu tenho admiração absurda, e ele olhava pra mim, conhece 500 miles high? Eu falava assim, acho que conheço do disco do... Não, do T. Correa. Do T. Correa, com a Flora cantando, eu falei, acho que conheço, conheço, então vamos lá, aí tocava com ele, aí nos improvisos dobrava o samba, acho que inclusive no próprio disco dobra, né? Começa a bossa nova e dobra. Que é o Ayrton, né? É o Ayrton. E ele rindo, ele se tocando, eu tocando com ele, pá 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 pá, o Milito sempre com a simpatia me recebendo, aquele moleque ali, depois numa fila enorme de bateras tocando, aí um dia quem entra, um cara americano, um americanão alto assim, grande, senta, meu irmão, aí fez aquele trio, com o Milito e com o Nilson Mata, parecia uma Big Ben, preparando uns kicks e tocando, pá, uns atalhos, eu falei, meu irmão, que vocabal, aí solo, aí nem começou a dar, pô, vai aí, meu irmão, vai aí, dava solo na forma, não era nem mais negócio de trade, não, era solo na forma, e o vocabulário vindo, aí o cara chamando e pá, e voltou, aí eu falei, meu irmão, quem é esse cara, quem é esse cara, bicho, aí conversava pro Bob White, acabou de chegar no Brasil, chegou, chegou, veio morar no Rio, aí não falava português, um pouquinho, eu falei, caramba, aí na outra segunda-feira, de novo o Bob White, falei, que que é isso, bicho, que maravilha, o Jafan, aí abriu uma nova casa, chamada People, aí já começou a concorrer, porque a gente não era só, mas em segundas-feiras, né, a gente, nesse momento, então deixa eu falar pra você o que que acontece, é, paralelo a essa coisa do Alceu que eu te falei, em 81, teve aquele festival de jazz, e eu já tocando com o Márcio, quando chegou em 82, começaram a pintar convites pra fazer coisas instrumentais legais, a minha banda começando, o Garage, o Quartuzinho, começando a ser convidado pra festival de jazz de Brasília, festival de jazz não sei aonde, a gente enchendo os teatros nos lugares, né, a música instrumental ganhando uma proporção, assim, na minha vida, eu tocando, eu ouvia, depois de ter conhecido o Randy, então eu já ouvia Breaker Brothers pra caramba, e aí, eu tocando, o Márcio me chamou, Caldinho, vem pra minha banda, vamos tocar, vamos fazer o projeto Pichinguinha, a gente e o Azimuth, vamos ficar viajando, eu falei, caramba, cara, eu vou, aí conversei com o Alceu, Alceu, eu tô pensando em mudar um pouco o perfil da minha carreira, eu tô querendo investir um pouco na música instrumental, tô muito atraído, com essa possibilidade de me desenvolver como instrumentista nesse caminho, assim, eu amo a sua música, eu amo tudo que a gente faz, agora, naquela época, só fazer um parênteses, não existia hold e não tinha retorno, né, a gente tocava, aquela sensação de tocar e tocar com aquela volta do PA voltando, não tinha aquela definição, que definição que traz um retorno, não tinha nem inia, nem caixa, não tinha nada, né, depois, no máximo, tinha um backfill, assim, quando tinha, chegava num lugar na cidade que tinha um backfill, que aquela coisa vinha meio de trás, e você pula, pô, tô tocando junto, porque assim, a sensação que dava, que a gente, três, quatro, dava a largada, e quando terminava, você terminou junto, já tava no, ficava uma emboleira, e se fazia muito show em quadra de esporte, quadra de clube, né, quadra, que rebatia tudo, nossa, cara, era música surreal, ficava música surreal, por isso que quando dizem que os Beatles, às vezes, não se ouviam, fazia aquela grita, imagina eles, aquela gritaria, num ginásio, ninguém entendia, começava, ninguém entendia nada, porque realmente, era só os amps, aqui do lado, cantando, sem ouvir a voz, então, e era cansativo, todo dia eu montava e desmontava, imagina, assim, dois anos, direto, ininterruptos, 26 shows por mês, a média, você montando e desmontando, essa bateria toda desmontada, tocava, desmontava, montava, e às vezes, assim, tocar correndo, era tão corrido, às vezes, que a gente tinha que sair dali para outro lugar, que a esposa do Alceu entrava, enquanto já estava ali, meio nubis, ela já ia, ela ia tirando uma conga, ajudando, já ia tirando, mas o Isaac disse, não, não pode tirar, já ia tirando as peças da bateria, já ia tirando, não, eu tinha comprado essa bateria do Lobão, inclusive, essa bateria que eu fiz com o Alceu, eu comprei metade do Barone e comprei outra metade, ele tinha uma, o Lobão tinha uma tama, Octa Plus, que chamava, assim, com dois bumbos, não sei o que, aí, quando ele parou de tocar, falou, não vai tocar, essa bateria, ele me deixava sentar, nessa bateria completa, nos ensaios do Vimana, que eu ia com meus amigos, e tal, aquela coisa do Lobão, ser da amiga da minha irmã, eu ia assistir, o Rich fala até hoje, que me lembra de mim, eu pequenininho nos ensaios do Vimana, e tal, e ele sentava, senta aí Claudinho, eu sentava, e eu falava, eu acho que eu gosto de sentar em bateria grande, eu tive essa, eu cresci dentro de bateria grande, brincando, eu fiz muita jam na bateria do Lobão, muita coisa, na casa do Lobão, depois ele, ele foi morar na Joatinga, numa casa muito grande, e essa bateria sempre com ele, e ele me ensinou, não, que eu queria fazer viradas grandes, ele me ensinou, faz isso aqui, ele me ensinou, primeiro, four stroke, né, ou three stroke, four stroke, que aí eu falava, agora mudou minha virada, que eu fazia, papatá, patatá, aí eu comecei a fazer, pululopotô, pululopotô, tudo quanto é lá depois, o primeiro, falei, pô, que legal, aí dava um sentido naquele baterão, né, fazer aquelas viradonas e tal. Já que você falou do negócio da bateria grande, que é uma coisa que, que acabou influenciando, fala um pouquinho do kit que você usa, que tá, que tá aí atrás, e tem muita gente que tá louca pra saber. Então tá ótimo. Cris, é, é, eu, eu, por ter tido contato com essa coisa de múltiplos tambores e melodias, que podiam ser extraídas de diversos tambores, muito pela influência até da bateria do Lobão, que era uma bateria muito diferente das outras baterias que eu via no Rio de Janeiro naquela época, né, as pessoas ainda muito influenciadas pela, influenciadas pela coisa, tudo que veio da Bossa Nova, né, tudo que veio da MPB, é, tinha uma, os kits eram meio parecidos, era um tom surdo, caixa, uma coisa mais jazz, né, como que tá até hoje em dia retornando com muita força, mas eu tô falando, assim, do final dos 70, começo dos 80, é, a não ser quando eu ia ver alguns shows de rock, assim, né, aí, às vezes, assim, show da bolha, show do veludo, ou, ou no festival do meu colégio, quando tinha uma banda mais roqueira, aí o cara botava uma baterona maior e tal, e muito na televisão, tinha um programa que o Nelson Motta apresentava, chamado Sábado Som, que era, a gente não tinha muito acesso a clipe, não tinha muito acesso a DVD, nada, mas o Sábado Som era sagrado, lembro que eu chegava da praia, almoçava com a minha família, e a família toda ficava assistindo, aí passava Gênesis, Phil Collins, Carreira Solo, The Room, né, o Tommy, minha família ouvia muito o disco do The Room, e poder ver ali o The Room tocando, Rita Lee, aliás, cara, o disco... Franklin, Franklin é um cara que tem que ser colocado, assim, na minha vida, junto com qualquer outro ídolo, né, que da minha formação, como profissional, como pessoa que depois vinha tocar com a Rita Lee, quer dizer, então a importância que eu tive do Franklin na minha vida, eu vi aquela soltura do Frank, aquela maneira de tocar inspirada e solta, e tudo dando certo, né, tudo tocando muito bonito, então o disco da Rita Lee, eu vi às vezes alguma coisa da Rita Lee e tal, e isso me influenciou, então acho que nas minhas escolhas de kit, eu sempre acabei escolhendo tambor, baterias com várias opções de tambor, até para você, de repente, transformar ela numa bateria pequena, mas eu queria ter muita opção, eu lembro quando eu pedi o meu primeiro kit, quando a gente fechou com a Pearl em 993, isso há 27 anos atrás, eu encomendei assim, então 8, 10, 12, 13, 14, 16 e 18, um bumbo 22 e um bumbo 18, porque aí eu podia, tipo, isso aí, cara, eu tinha várias formações, né, e aí não deu outra, eu acabei ficando com esse meu kit principal na cabeça, e fui repetindo essa formação, eu tenho algumas baterias da Pearl com essa mesma formação, até essa vermelhinha que está aqui atrás, é uma Reference que eu ganhei quando a gente fez 20 anos de parceria, e ela é 8, 10, 12, 14, 16 e um bumbo 22, então até eu brinco, Cris, que a caixa dessa bateria da Reference, que tem a tal das 20 folhas na parede e tal, eu brinco que a gente, que ela conserta, você erra e ela conserta, sabe quando você está tocando, e você no meio do seu play, você desce e fala, e essa caixada não vai sair, você está gravando, sei lá o que, você está gravando, e fala, essa caixada vai sair, ela não está igual às outras, a gente fica preocupado em manter uma linearidade sempre, e no meio por alguma ideia, quando você volta, eu vou até ouvir essa base lá dentro, mas eu tenho a impressão que aquela caixa da volta, daquele momento, não está, e quando você vai ouvir, e fala assim, ué, está igual, eu fico brincando, que ela é redonda, qualquer lugar que você bater nessa caixa, ela responde com uma clareza, com uma uniformidade impressionante, sabe? ela é de quanto por quanto? Ela é 14 por 5,5, tá, 14 por 5,5, e uma parede que é uma coisa assim, animalesca, você olha, é um tarugo de madeira, assim, mas muito bem recortada, é uma cunha muito, termina muito fina na pele, então, tem harmônicos riquíssimos, sabe? É um peso absurdo, eu nem viajo com ela, levo assim, numa gravação, mas jamais botar na estrada, um negócio desse, né? mas assim, é um bateraço, assim, eu sou muito feliz, porque foi aquela concepção de madeiras mescladas, né? Conforme as pessoas querem o agudo, vai usando mais birch, vai e chega no 12, já começa a misturar com maple, 14 já é totalmente maple, 16 já tem maple misturado com mogno, já é mahogany com ma... e o bumba é todo mogno, então, eles foram descobrindo isso através de pesquisas, até por encomendas de outras pessoas, aquele negócio de masterworks, que a pessoa faz o que quer, eles foram vendo e falaram, opa, essa mistura desse cara ficou boa, então, eles foram pegando coisas para eles, com essa experiência de fazer, customizar para os outros, né? Estúdio e ao vivo, né? O que muda em relação ao play e afinação, enfim? Eu acho que, mais o conceito do trabalho é que vai me orientar mais, Cris, sabe? Eu acho até que depois de tantos anos, né? Com instrumento, depois de tantos anos fazendo vários trabalhos, o que me empolga, tanto quanto o trabalho que eu vou tocar, é a escolha do que eu vou usar, a pele que eu vou botar para que tal trabalho, que tambor que eu vou levar para aquele trabalho, já fico que nem uma criança ainda, ainda bem, eu fico vendo, cara, ainda bem que eu ainda tenho essa coisa amadora, de ficar na véspera, assim, esse pratinho com aquele, para esse trabalho, esse bumbinho, eu já fico às vezes dias com aquele bumbinho nesse trabalho, cara. Legal, isso é legal. Então, essa escolha antecipada, e quando eu sei o que eu vou encontrar para gravar, eu já sei, isso eu acho muito legal, tem passagens que as pessoas me ligam para dizer o que vai ser, Vou até depois, se a gente tiver tempo, se você acha que vale a pena contar uma passagem que eu tive, de um cara que me ligou, eu tinha um guitarrista, tem um guitarrista chamado Cláudio Celso, que morou muito tempo em São Paulo, e foi casado com a Vera Negra e tal. Morou também em Nova York, né? Isso, Cláudio, você chegava em Nova York, você abria o jornal, assim, estava assim, The Virtuoso Guitarist, Cláudio Celso, para playing tonight, aí você, pô, será que dá para a gente assistir o Cláudio? Eu já vi isso no jornal, eu falei, caramba, Cláudio, toca para caramba, e aí ele me chamou para fazer o disco dele com a Vera Negri, que é esposa, super cantora também, da Pesada, e ele traria um engenheiro de som, um amigo dele de Nova York, era batera e engenheiro de som, que tinha gravado Miles Davis, Madonna, Michael J, o cara assim, daqueles caras, né? E aí ele falou assim, Claudinho, posso dar seu telefone para o Tom Swift, que ele vai querer falar com você, saber a sua batera, saber o que você usa de pé, ele, eu falei, pô, Claudinho, claro, né? Aí toca o telefone, é o Tom Swift, falou, ô, Claudinho, tudo bem, é que o Tom, vamos trabalhar semana que vem, tudo bem, pô, Claudinho, me fala um pouco da sua batera, que batera você tem? Na ocasião, eu não tinha contrato com a Pro ainda, né? Então eu tinha uma tama, que essa tama que eu comprei do Lobão, pegou fogo, quando mistura fina pegou fogo, ela pegou fogo, né? Mas tinha um negócio, um dinheiro de seguro e tal, eu acabei comprando uma bateria do Guto Goff, do Barão, no Rock in Rio, era uma power, uma tama cherry, né? Assim, cereja, com power tom, que me salvou, né? Eu fui tocar com o Lulu Santos, depois de Jabé e tal, com essa batera. E eu tinha essa batera na ocasião, minha batera é assim, assado, parará, eu uso peles de filme, na época usava peles de filme duplo, né? Era pinstripe, os tambores, tarará, caixa assim, assado, aí ele falou assim, e no bumbo, o que que você usa? Eu falei assim, no bumbo eu uso uma pele assim, na batedeira, lá fora, semi-fechada, tem um furo, para poder entrar o microfone, um pequeno travesseirinho dentro, ele falou assim, pô, legal, você se incomodaria, olha o jeito do cara, você se incomodaria, se eu levasse um jogo de pele, que acabou de sair aqui, e eu gravei a semana inteira com o Dennis Chambers, e ficou maravilhoso o resultado, eu posso te levar um kit dessas peles, se você gostar eu te dou, eu falei, não, eu falei, imagina Tom, eu te compro, eu pago essas peles, não, não, eu te dou, se você gostar, você se incomodaria? Eu falei, de jeito nenhum, e trouxe o que tinha, o recém lançamento, da pele Evans, é EQ3, ela tinha que ser montada, ela tinha, o primeiro projeto que tinha uns respiros, tinha um anel abafador interno, um outro anel menorzinho, alguns respiros, a montagem tinha que ser criteriosamente, tinha marcação para os parafusinhos ficarem, o símbolo tinha que ficar exatamente entre os dois parafusos, para depois encontrar a da frente lá, a de fora, também nesse mesmo alinhamento, uma ventilaçãozinha toda calculada, parece um dente de tubarão, assim, o ar saía por ali, tudo canalizava para o ar sair somente por ali, e nada dentro, nada dentro. Que já tinha um abafamento, suficiente nas duas peles, nas duas peles, matava a harmônica, e o respiro, tanto pelos furinhos, quanto esse central, tinha respiros, onde daria as ressonâncias, tinha um alívio de ar por ali, e uma abafação, para poder não ter tanta ressonância no canto, abafamento, abafação, abafamento ali, e a projeção central do ar ali, cara, e o resultado maravilhoso, aí sim, eu gravei pela primeira vez com um room, que chamam de room, aquela coisa do bumbo, ressoando, cheio com nota, com tudo, falei, putz, grilo, e o som pesado, aquele bombão lindo, somando com o réde a batera, falei, que maravilha, ficamos amicíssimos, depois ele gravou, em outra ocasião, o Léo Gando, e depois ele foi assistir o Léo em Nova York, o Tom foi assistir a gente no Blue Note com o Léo, a gente fez uma temporada de 12 shows, na verdade seis noites, mas dois shows por noite resultaram em 12 shows, e o Tom foi, ia, e aí ele brincou assim, falou para a esposa, vamos lá que vamos ver o melhor batera do Brasil, porque ele adorou a coisa, teve uma coisa que foi engraçado, eles falam assim, poxa, que, passando essa música, estamos gravando, mas vamos gravar com clique, vamos, vamos, que andamento seria legal, não sei, bota aí, bota a batera do Claudinho, a gente já tinha gravado, grava aí, eles botaram, aí, o que será, quanto será que está isso aí, 140, 142, 142, pique, 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 a batera estava gravada, ficou pique, 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 peraí, vai sair, vai sair, caralho, o que que é isso, você tem um relógio aí dentro dessa porra, que merda, por acaso ali, estava tudo tão swingado, eu que toquei, que eu fiquei, durante um período ali, sem ter tido clique antes da passada, na que a gente gravou, e eles dizem, pô, então agora vamos gravar, então não precisa, Claudinho, não precisa ter um relógio, aí até eu brincava, Líber, que horas são, para que você quer saber, você tem um relógio aí dentro, ele ficava brincando comigo, o produtor, aí eu falei, caramba, que coisa que aconteceu isso, gente, sério mesmo, vocês botaram o play, você ficou em 142 há tempão, eu falei, caramba, cara, que coisa, aí a gente gravou a música dessa vez, com clique, que eles poderiam fazer edições depois, coisa e tal, aí eu falei, caramba, então ele ficou com uma impressão muito boa de mim, assim, o tom, a gente gravou rápido, eu estava ali, estava quente, estava gravando muito naquele estúdio, estava com pressão, as coisas estavam fluindo, e aí ele chamou a esposa, para o Bruno, claro, foi uma brincadeira, ele falou assim, vamos lá, que agora você vai conhecer o melhor baterista do Brasil, aí quando ele me apresentou, falou assim, nossa, mas é você, eu estou quente, o melhor baterista do Brasil, eu cheguei aqui, está um negão enorme, um negão, batera, aí é você, era um cara baixinho, assim, de cabelinho com príncipe, é você que eu vou a batera do Brasil, não, não sei, você é onda do Tom Swift, e aí ele me chamou para assistir umas gravações, até teve coisa do Denis, mas assim, o Denis já tinha gravado quando eu cheguei, porque você está fazendo o quê? Falei assim, estou aqui no hotel, então anda até o Centerfield, até onde é que fica? Eu fui, quando cheguei, o Denis já tinha gravado a batera, já estava lá, o Will Lee, o Will Lee recolocou, refazendo os baixos do disco, que é sensacional, brincalhão, figuraça, contador de piada, provavelmente com jazz bass, né? É, exatamente, e um tecladista de Miami, Troy Adams, que eu acho que até o trabalho, acho que era do Troy, se eu não me engano, e ali aquele clima, eu falei, o Tom me convidando, eu falei, cara, que coisa maneira, né, assim, ter me chamado comigo, amigo, o cara, e ele batera, né, então assim, som de batera, maravilhoso, esse foi um cara que me ligou, para saber o conceito, outro, Maurício Cercósimo, de São Paulo, teve um estúdio aí em Sampa, e ele foi técnico de batera, do Jonathan Mover, não é, não é, e tocava com o Satriani, Satriani, e ele era, drum technician do cara, ele gravava todas as coisas, aí me ligou, porque o Tuya, compositor, que é de, acho que de São José dos Campos, do Tuya, se eu não me engano, é um compositor com música, belíssimas, belíssimas, me ligou, e falou assim, cara, meu produtor vai te ligar, aí, me ligou, começou, a gente começou a conversar, eu falei assim, pô, já estou entendendo, Maurício, o que você está falando, é uma coisa meio, Gued, com Eric Clapton, eu falei, porra, Claudinho, é isso aí, uma batera mais grave, mas não sei o que, eu falei, pô, já entendi seu conceito, então, eu já sabia, que foi tão legal, isso que o papo vai, papo vem, ele comprou uma reference, o Axel, o Claudinho, você falou tanto com o cara, do seu bateria, que ele comprou uma reference, estou levando lá para o estúdio, precisa gravar amanhã, levou uma reference verde, maravilhosa, ficou já para o estúdio do cara, e aí, eu conversando com ele, já conversando, mas que legal, já estou, já estou aí, a caixa, já estou, já estou começando a fazer ela ficar, conversando com ele, aí ele falou, Claudinho, impressionante, estou conversando com você, e estou ouvindo o que você está fazendo, você está indo exatamente para o lugar, que eu quero, é exatamente isso, o que você está fazendo com essa caixa, é onde eu quero, a gente conversou sobre o conceito, eu já fui, então, no que eu toquei as coisas do Tu e ela, eu já sabia para onde eles queriam ir, então, isso, Cris, acho que isso norteia mais a gente, do que assim, ah, estúdio eu levo sempre bater assim, ou eu levo aquela, eu não sei, por exemplo, o disco do meu sobrinho, ele me mostrou umas composições, cara, eu vou, vai pintar uma coisa mais aérea, eu tinha visto um workshop do, cara, o irmão do Adriano Campagnani, acho que André Campagnani, em Minas, e ele com dois pratos maravilhosos, faz uma coisa de tocar em dois pratos, dois rides, eu falei, cara, que onda legal de dois rides, aí eu vim com aquela coisa, ficou lindo, coisa da música mineira, eu falei, vou levar um pouco disso, dois rides, o meu com o rebite de um lado, do outro, e tocar, conduzir com dois rides ao mesmo tempo, e coloquei, isso ficou lindo, ficou uma coisa meio pet, a onda da composição do filho do Ricardo Silveira, que é o Pedro, era uma coisa meio, com a influência de pet, e falei, cara, isso eu tenho a ver, já levei, porque eu sabia o que ia tocar, e a batera do lugar já era meio aguda, mais alta, aí eu já embarquei, já era bem o que eu queria, minha caixa, já levei uma caixa com harmônico, mais assim, mais sobrando um pouquinho, e o cara gravando muito bem no estúdio, né, é um cara que tinha sido meu aluno, né, de batera também, era um técnico, então isso tudo facilita para a gente chegar no resultado, né, então acho que é mais por aí, Cris, assim, o conceito do trabalho me norteia mais, do que o trabalho vai ter que se moldar a mim, né, Sim, para você, que é uma referência, vai tocar música X, a mesma música, gravando ou ela live, o que que muda? O que que muda, Cris, uma única coisa, de atitude, em alguns casos, em alguns casos, isso aí eu fui amadurecendo, e cheguei a essa conclusão dessa pequena fórmula, em estúdio, aquela coisa, se você deixar, a coisa fica muito racional, comportada, antissética, higienizada, então eu tento trazer, eu simulo uma emoção, para aquela música, assim, aquelas malandradas que a gente tem no outro B, você já começa a abrir aquele hi-hat semi-aberto, você já faz, parece que a fritura e a água começou, ela começou a friar a água, ela começou a chegar a 100 graus, começa a tchhh, é a bonita, já está esquentando, aí você já vai trazer a emoção, começa a pá, você trazer um pouco da emoção do ao vivo para o estúdio, e na contramão, um pouco da disciplina para o palco, isso serve, isso sempre me ajudou, essa coisa, peraí, essa coisa do 142 um tempão, muitos DVDs gravou-se sem clique, disco ao vivo do Kid de Abelha, o DVD do Neymato Grosso, o cara foi gravado com pícara, tudo o que a gente fazia no show, o pato está gravando, rodando o disco ao vivo, aí eu falo assim, gente, eu não posso me excitar, a frase do Pet, 90 e tantos por cento de excitação, um pouco de concentração, não, não, não posso, a excitação, isso está legal, todo mundo pulando, que alegria, que está demais, essa banda, meus amigos, não, e todos podem, e era uma puta banda, aquela banda do Ney, e todos podem refazer, eu não, menos a bateria, é, então eu tenho que deixar os compassos do mesmo tamanho, eu não posso, um é aquele desse tamanho, outro é um pouquinho maior, outro é um pouquinho menor, agora ficou tudo desse tamaninho, porque eu corri no refrão, voltei, não, então eu tinha que, manter a mesma vibe que a gente vinha fazendo na turnê, porque na turnê você até toma um vinho, eu lembro que deixava uma garrafa de periquita do meu, ela falou, gente, não faz isso comigo, não, mas o Ney mandou dar para a tua, eu falei, caramba, deixa só uma tacinha dentro, deixa a garrafa para mim, aí eu tomava uma tacinha, você toca, aí você fica meio empolgado, você não sabe nem se você correu, você está na festa, está divertido, mas no dia da gravação, eu falei, pô, isso vai ficar para o resto da vida, então assim, é mesmo o play, é mesmo tudo, mas eu tenho que estar atento para o tamanho dos compassos, porque eles vão refazer, eles vão botar outras coisas, então é a hora de eu ligar aquele modo da simetria, então eu trago um pouco da disciplina para o ao vivo, e levo um pouco dessa animação para o estúdio dentro do que precisa, tem músicas que não, tem músicas que em estúdio você precisa ser nada, é um tum, tum, no caso do Oceano, era quase nada a minha participação ali, só para calçar aquele violão do Djavan, é uma coisa antissética, e às vezes isso fica lindo, é isso, é o minimalismo mesmo, mas se é uma coisa aqui de canção, que espera-se que a música crie e emocione, e cresça mesmo a versão do estúdio, e cabe uma sujadinha, aí eu acho que aqui cabe uma sujadinha, no final da coda vir para o prato, eu já cheguei a ouvir do produtor, poxa, você já podia ter aberto no prato, então beleza, vamos fazer outro take, eu já venho de antes, aquela coisa de crescer, e nem o que gosta do prato lá na coda, no final, sim, legal, hoje em dia o nego corta e pega, tudo bem, eu vou pegar o teu prato lá do final, não, isso é até estranho, porque tem que fazer tudo, da era que tinha que fazer tudo de cima, não, pode ficar tranquilo, eu pego do prato do final e vem. E as gravações assim, que te marcaram, você falou lá do oceano, claro, e passa por aquela gravação que tem o solo de bateria do que de abelha, que isso deve ter... que aí está tocando na rádio, o cara tocando só de bateria, aquilo deve ter sido um divisor de águas, não estou falando musicalmente, até porque pelo que você já tinha feito, mas de... esse é o Cláudio Infante, uau! E sabe qual foi o grande divisor de águas daquilo ali, daquele momento, Cris? Ali, estava se mudando radicalmente a concepção das salas de estúdio. Aquele estúdio foi... era o Nas Nuvens, do Liminha com Gilberto Gil. Era o primeiro estúdio no Brasil com paredes de tijolinho, muito tijolinho maciço, tábua corrida, lindo, inclusive tudo tábua clarinha, corrida, paredes de tijolinho, coluna, tinham duas colunas de madeira assim no meio, janela, como a sua aí, você via se era dia, noite, estava chovendo, ventando, passarinho, árvore com passarinho, porque assim, a gente entrava no estúdio antigamente, você deve saber disso, entrava de noite, gravava mais um, quando você sai, fala, caraca, já tá de dia, vamos tomar café na padaria. é, de dia enchovendo, e vice-versa, entrava de dia, quando você vê, já estava de noitão, no meio da madrugada, no silêncio, nem o porteiro da gravadora estava mais lá, já estava... Uma janela, uma janela já faz toda a diferença no mundo, né? mudar, porque é luz do dia. E seja uma janela, né? Não, e lá eles radicalizavam, tinha uma rede, duas pilastrinhas, uma rede, aí você podia ir no intervalo da elevação, rede, aí tinha uma cozinheira fazendo arroz, uma angelina, vamos parar, a gente vai almoçar, comidinha da angelina, em vez de pedir, não sei o que, a comida, o almoço com a angelina, para que a angelina, aí é o almoço, não para, senta, aquele bodezinho, que tinha isso assim, na Transamérica, tinha a Dona Maria, tinha a refeição da Dona Maria e tal, mas era diferente, a angelina ficava ali, a gente ficava local de estúdio, fechado para a gente gravar, e esse estúdio, quando eu fui gravar lá, com o Liminha, eu até fiz um EP rapidinho do Céu Sim Fonseca, porque ele conseguiu a chave, ele e o Chiquinho Neves conseguiu a chave, eu gravei um EP de seis músicas do Céu Sim Fonseca, antes da estreia oficial do estúdio, a estreia que eu saiba, foi nesse disco do Kid de Abelha, e o primeiro dia, foi só eu e Liminha, ninguém foi, ficamos tirando o som, escolhendo onde botar, ele tinha aquele torque, que se equalizava todos os apertos, de todos os parafusos, a mesma pressão, poxa, aí o tomzinho da batera novinha, que ele tinha mandado trazer, perfeito, cantando, tudo, a gente foi escolhendo, tirando o som, aí o microfone, ele estava com esquema, de gravação do Phil Collins, esquema de gravação do CQ, e estava tocando muito aquela música, Easy Lover, ele estava com aquele esquema de gravação, ele estava com aquele esquema, e aí quantos Neumanns botavam, ele tinha tudo, quantos PZMs, eu só observando, ah, dentro da caixa, vamos botar um Countryman, que é um microfone de violão acústico, a Giz aqui, para botar no respiro da caixa, então vamos botar no respiro da caixa, um outro PZM aqui, um condensador, um pouquinho mais longe, um dinâmico aqui, um não sei o que, aí vamos passar, e ficamos gravando o som, e eu já, e no meu ouvido, aquele som à sala, e até a minha falta de experiência de dosar aquela sala, no meu ouvido, eu estava meio, eu acostumava com aquele som justinho, seco, muito, porque eles pegavam o microfone de chapa, colavam inclusive no vidro do estúdio, que ampliava a chapa do próprio microfone, e ele captava mais, então era muito bem-vindo à ambiência, e depois ficou até demais, até ficou um pouco datado para mim, mas naquela, era a primeira vez que estava tendo aquela sensação, e eu queria, às vezes até aquele somzão, apertasse assim, mas me remetia à sonoridade, do Easy Lover, né, a gente passou, ficou aquilo, quando a gente foi gravar o estúdio, no dia, essa primeira vez que a gente foi gravar, já tinha feito uns ensaios com, a banda, eu e o Leon, a gente já tinha combinado umas bombadas, aí ele até ficou muito, assim, encantado, a gente combinando, vamos, levei um pouco do que eu fazia, muito quartozinho, vamos dobrar, faz esse bumba aqui, vem comigo, poxa, que barato, aí tem um cara, tá ficando demais, tá ficando justo, e não sei o que, a gente arrumou cada música, tinha sua levada no A, depois no B, depois no refrão, a gente combinou cada casamento, então ficou tudo muito arrumadinho, quando a gente chegou lá, e o Niminha viu, mas que ele não tinha visto material musical, a gente começou pegando, e falou, vamos começar por essa aí, essa aí do Lágrimas e Chuva, mas não tinha uma intro, ficava uma coisa meio aberta, a gente falou, Cláudio, então é o seguinte, vamos ficar fazendo esses acordes, abertos, assim, e você faz o que você quiser, aí, eu falei assim, como assim Niminha, não, mas faça o que, não, faz assim umas viradas, faz o que você quiser, falei, pô, tá legal, eu, na minha mente, de tanto que, tocar em danceteria, aquela coisa que você acaba de tocar, entra aquele easy lover, no som tão grande quanto que você tava tocando, naquelas sonsaças, eu falo, caraca, que baterão, e que som, e eu, na minha mão ali, um som, falei, cara, eu tô com som, só o batera que não é igual, mas assim, mas o som tá igual do cara, né, e aí, eu comecei a me inspirar com aquela influência, e voltou aquele Lenny White, lá, de quando eu tinha 10 anos, que tinha uma coisa que o Lenny White fazia, que eu achava maravilhoso, que ele começava de virar do surdo, pro primeiro tom, ele vinha, assim, ascendente, né, do grave, até porque ele é canhoto, né, é, provavelmente por isso, sim, provavelmente sim, e aí, veio isso, misturado, eu falei, pô, abriu pra mim, eu vou fazer, mas eu tinha que fazer, não era o improviso que eu fazia, no disco do Silveira, ou no disco, é o improviso, pra aquela música pop, com aquela levada, que vai entrar depois, né, então, puxei em mim o vocabulário, pra aquilo ali, Cris, e foi logo a primeira, e esse disco do Kid, eu tocava com o Lulu ainda, gravei o disco ainda, como músico do Lulu Santos, né, eu sei que eles estavam ali, era assim, aquele disco que ia ver, pô, será que eles vão conseguir manter, o sucesso daquele, outros discos, acho que não tinham feito LP ainda, acho que eram singles, acho, posso estar falando besteira, ou um EP, ou compacto duplo, alguma coisa assim, será que eles vão conseguir manter, nova material, aí, quando a gente gravou o disco todo depois, com aquela, será que, pô, lágrimas e chuvas vão agradar, e eu lembro que quando a música foi pra rádio, eu encontravava assim, ainda andando ali por hiponêmica, cara, você que gravou esse disco, cara, mudou, como que diferença, o som da bateria ficou diferente, veio pra frente, ficou com uma internação, aí uns falam assim, cara, ficou uma coisa meio fio-core, eu falei, pô, então o nego chegou neles a onda, né, e eu faço um leakzinho lá, tem a intro, e depois a intro se repete no meio, antes do solo, né, eu fiz aquele leak, porra, que inclusive eu lembro de ter aprendido esse leak, ouvindo o Steve Jordan, num projeto com a Steve Kahn, guitarista chamava-se Casa Louco, você conhece que é o Badrena, Steve Kahn, Anthony Jackson, Manolo Badrena, é, e o Jordan fazia aquele, paga, paga do du-gu-du, paga do du-gu-du, aquele triplet que tem um bumbinho no meio, né, e aí eu termino, paga do du-gu-du, paga do du-gu-du, faça uma cestina assim, entrega pro solo, pá, 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 aí a gente ia fazer muito programa de televisão, né, com a música, aí depois acabei indo pra banda, depois saí do Lulu, recebi um convite bacana, pra ir ficar, achei que ficaria legal dar continuidade, toda aquela coisa que eu senti que a minha presença ali tava gerando uma coisa de estar acrescentando e mexendo na estrutura e eles muito amarradões, porque eu me senti muito bem acolhido, né, e fui pra lá, a gente fazia muito programa de televisão, e aí os bateres, sempre tinha banda a ouvir, banda do Bolinha, banda do Raul Gil, banda não sei o que, e os caras às vezes tinham que tocar as músicas, a gente falava assim, porra, você me ferrou, como é que eu vou fazer aquela frase, e era um triplet daqueles, mas a galera acho que não tinha ainda convivido com aquele, clique, né, aquela frasezinha, e aí vários bateres me falaram, pô, parabéns, cara, aquilo é coisa legal, não sei o que, pô, mas só que você me ferrou com aquela frase lá no final, eu falei, não, isso é simples, isso é assim, eu passava pro cara, isso é assim, isso é, é muito legal, mas foi uma coisa bacana, foi um divisor de água nesse sentido, de sonoridade, de estrutura de estúdio, né, eu só gravava dentro de casinha, de bateria, ou... Meio abafado, às vezes, até os estúdios, totalmente, a concepção até era seca, botava em chia de coisa, e até os estúdios, quando esses estúdios começaram a querer revolucionar, mesmo depois da chegada dos Nas Nuvens, os caras não podiam fazer a obra de uma hora pra outra, eles falavam assim, porque tira a bateria da casinha, traz pro meio da sala, mas a sala ainda era assim, piso de borracha, muito, as paredes muito mortas, dava uma respirada maior? Dava, começaram a botar, captando ambiência, o microfone lá longe, uns jogavam lá em cima, tentaram expandir a respiração do instrumento, mas mesmo não se comparava um estúdio de tábua corrida, começaram a botar madeira, compensados embaixo da bateria, pra poder ter um rebatimento, ter mais harmonia, eu vi essa transformação chegando, então esse ponto aí foi muito bacana, sabe, Cris? Bom, você gravou centenas de discos, mas fala mais alguns que te marcou. É, sem dúvida, esse disco do... Que não é os melhores, não é uma questão de os melhores discos, não, mas que marcaram, que tem os que matam, né? Exatamente, o Oceano, onde eu vou, as pessoas vêm me falar alguma coisa, ontem eu recebi, até não li, não li, o Beto Martins, de Batera Baiano, da Bahia, que até tem um programa, aquele entrevista, as pessoas me entrevistaram, e falou, Claudinho, eu vou te mandar um trabalho científico sobre a sua bateria no Oceano, eu falei, que isso, cara? Não, o cara escreveu, ele me mandou, tá no meu e-mail ainda, porque eu abri no telefone, aí me deu preguiça, aquelas letrinhas desse tamanho, que ele documenta, tem uma tese do cara enorme, eu falei, cadê o preguiçao? Aí eu tenho que abrir, agora não deu uma normalizada na internet aqui em casa, eu vou poder chegar ali, abrir no computador, e dar uma olhada, para entender o que é isso que o cara falou, ela falou, não, ele me falou, eu teria descrito de uma outra forma, para você ver o que ele fez, e tal, para eu ter, eu vou até ver, mas é uma coisa que me acompanha, eu tenho que falar no workshop, as pessoas perguntam, como é que foi, se foi estudado, se eu estava calculando, o que era um 4 sobre o 3, eu falei, não, cara, foi intuitivo, pano do violão do Djavan ali, foi que pintou, né, vários discos do Leo Kahneman são importantes para mim, a música Furu Vudé, a música... Para mim também, viu? É, né, ah, que legal, Furu Vudé, eu acho um musicasso, assim, né, o William Magalhães é um cara, assim, inspiradíssimo, é um dos caras, até falando isso para ele, outro dia, que ele é um dos caras mais férteis que eu já vi, assim, sentando, ele senta no piano, cara, saem umas 6 músicas, porque você vê assim, tem caras que pegam o instrumento e dão uma esquentada, vai passar, soa a escala, soa o arpejo, soa qualquer coisa, como a gente, a gente está passando, o William, ele senta, ele vira a composição, porque ele estava falando assim, ele fez uma reflexão e botou assim, ah, eu estou agora realmente valorizando muito mais, acho que o caminho da composição é o que, é o grande lance, em detrimento até da técnica e tal, né, ele acha que a técnica vem até para atender a composição, e que não sei o que, babababai, as pessoas, não, mas é porque um anda lá do outro, que não sei o que, aí eu falei assim, meu irmão, você pode falar isso, porque você mete a mão, eu falei exatamente isso que eu falei, uns metem a mão, está lá, o cara está estudando escala, o outro está estudando intervalo, o outro está estudando, sei lá o que, você mete a mão, meu irmão, sai música, o tempo todo, eu falei, cara, eu brincava com isso, quer vender? eu falei, o que? quer vender esse groove aí que você fez agora? porque, maravilha, coisa assim, do nada, ele faz uma coisa sensacional, né, e aí, então, o William, no Léo Gunnman, o William no meu disco, quando eu fui fazer o meu trabalho, não a primeira faixa que foi Chamo Gerente, que eu fiz, assim, um toque de caixa, rapidão, porque o André Jung me ligou, perguntou se eu teria uma faixa, se eu queria participar do disco do... que é o Infante, né? Antes, o Infante é o William, antes, como é que começou o disco Infante? O André Jung me ligou e falou assim, Claudinho, você tem alguma faixa para participar do disco brasileiro da Pearl, aqui dos Endors, mas eu falei, poxa, não tenho, mas tenho vontade de participar assim, para quando que é? Eu falei, cara, desculpa eu ter te ligado, mas assim, amanhã acho que encerra, a gente está recebendo, acho que amanhã é o último dia, eu falei, peraí, André, cara, deixa eu gravar amanhã, eu te mando no dia seguinte, pode ser? Tá, vamos esperar, aí eu corri, marquei naquela hora de noite, liguei, marquei o Estúdio Fibra, falei assim, fulano, você pode, 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 escalonei os horários, então eu chego com a base da hora, depois vem o percurso, depois vem o naipe, depois eu mixo e tal, e mando, já saio com a fitinha embaixo do braço, e mando para o André Jung, aí gravei Chama o Gerente, que era a música que eu tinha pronta, já toda concebida, e mandei, aí participei do CD da Pearl, e por sorte, sei lá, porque para minha surpresa, quando eu botei a faixa que abria, era Chama o Gerente, daí, me deu, falei, agora eu vou fazer um álbum, agora aprendi, tomei gosto, quero fazer um álbum todo, aí chamei o William para participar comigo, para produzir, para estar ali comigo, peguei duas músicas dele, a gente tinha umas parcerias, então, assim, esse é um outro disco, o meu disco instrumental, o primeiro disco instrumental, a gente nunca esquece, né, Cris, você sabe disso, pela luta, pela coisa, pela ansiedade, vai conseguir lançar, não vai, vai terminar o projeto, porque o Amir Klink fala um negócio engraçado, que o brasileiro, é um, o brasileiro, ele tem muita iniciativa, mas às vezes tem pouca acabativa, né, acabativa, quantos amigos meus, assim, não, comecei a fazer meu disco, e o cara, o cara, aquele seu projeto, é, pois é, não, parei, assim, tem um amigo meu, que terminou um disco, que ele começou a gravar 20 anos atrás, né, e o André Neiva brincando comigo, Claudinho, eu comecei esse disco, agora eu terminei, mas eu comecei há 20 anos atrás, e ele foi, foi levando, aí tem como concluiu, mas tem isso, assim, aí eu, preocupado com a acabativa do disco, que aí, eu, eu estava com ele já andando, e aí, a prefeitura de Niterói, reabriu o selo Niterói Discos, que achei uma iniciativa maravilhosa, sempre achei essa iniciativa da prefeitura, maravilhosa, tinha Niterói Discos, que abraçava alguns artistas da cidade, era um edital, e alguns, é, eram agraciados, Niterói Livros, para os escritores da cidade, podiam lançar seu livro, e Niterói Filmes, os cineastas, os aspirantes, tinha uma verbinha para fazer o seu vídeo, o seu cineminha, o seu curta, o seu, então, uma coisa maravilhosa, eu fiquei fã desse prefeito, quando eu vim para cá, que era o Jorge Roberto Silveira, fiquei fã, eu falei, cara, eu nunca vi isso em lugar nenhum, ele era músico, tocava uma banda meio de beat, aí me chamou, quando comprou uma batera, ele me chamou para ir lá afinar a batera, comprou uma Pearl, aí pediu para afinar, que legal, fui lá na casa do prefeito, aí o filho dele estudava comigo, depois ele virou meu aluno, o filho dele, mas assim, foi a coisa aí, eu consegui terminar, mas tive que esperar, porque assim, no meio do lance, mas cadê não, a prefeitura está sem verba, porque a mesma verba que a gente usa para a cultura, vamos ter que consertar sinais da cidade, que deu uma pane, os canteiros que estão danificando, então espera um pouco, eu falei, tá legal, voltou a verba, a gente, vamos embora, continua o disco, vamos fazer, a gente foi terminando, negociando com isso tudo, mas assim, o meu disco, discos do Léo, esse do Djavan, os discos do Kid, e engraçado, que eu tenho os discos do Kid, agora eu estou racionalizando, as coisas que aconteceram tão intuitivamente, agora eu explico como foi, o que eu pensei, eu nunca tinha parado para pensar nisso, entendeu, Cris, se fosse para a gente falar, você teve que se estudar, se estudar, pelo menos para poder verbalizar, uma coisa que foi um impulso energético, na hora, pá, agora, anos depois, até o Bruno Fortunato me ligou, o guitarrista, Claudinho, que engraçado, agora, anos depois, você falando, e você mostrando como a coisa pintou, como foi, como é que a coisa técnica, como é que fica interessante, até para mim, até para ele, que estava lá no lance, ver, escutar dessa forma, a coisa torna diferente, para mim mesmo, eu mesmo falando, e vendo a coisa, com esse prisma, de fato histórico, da minha vida, assim, uma história da minha vida, já fica uma coisa, com outra moldura, assim, né, Cris? É, você está fazendo o que tanta gente já fez, que é, você está se estudando, a gente já te estudou, e, 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 ah, falar, não, é, bom, quando, quando eu fiz lá no Versilo, né, tinha o Fênix, que tem o solo de batera, sim, verdade, eu tirei o teu solo, só que é o seguinte, aí, rola aquela, aquele, ai meu Deus, pô, mas, é, conhecendo o Claudinho, é claro que é um solo que saiu no dia, dia anterior foi outro, dia seguinte foi outro, né, mas tem coisa tão bonita lá, que no fim, o que que eu fiz? Eu roubei um monte de pedaço do teu solo, e em um outro lugar eu pus alguma coisa diferente, mas é, 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 é um belo estudo. Manteve a espinha, né, manteve a espinha, eu mantenho aquela espinha, até hoje eu mantenho aquela espinha, eu vou mudando uma coisa aqui, acolá, mas assim, eu acho que ali, que não foi fácil chegar naquilo, sabe, Cris? Não é que não foi fácil, mas a música não tinha aquela pulsação, ela era muito mais dissolvida, e de repente o Jorge, Claudinho, nesse momento, acho que ele queria uma coisa assim, ah, semelhante àquela coisa que o Arthur Linde se faz, assim, tem uma música toda tranquilona do Caetano, de repente a tua guitarra, uma coisa, uma catarse que cria um choque na música, né, o Arthur Linde se faz muito isso com aquela guitarra dele, totalmente, caraca, o que que é isso? Mas fica, eu acho que ele quis criar um momento assim, de uma coisa que a princípio não teria a ver, e que causasse uma sensação de explosão, numa balada que era muito, é todo assim, ele, o Venturini, com a voz, como fizeram o Venturini, com aquele timbre todo suave, né, ele, ele quis criar um, pá, aí eu falei, aí eu comecei a querer fazer, aí eu lembro até do Ney, ele falou assim, não, Claudinho, mas a pulsação da música nessa não, ele falou assim, André, mas peraí, se eu não tiver nenhum, pra eu pensar em frases, eu tenho que começar num lugar e terminar em outro, eu posso ficar fazendo, o Paulinho e a Soledade falavam um termo engraçado, eu posso ficar fazendo as frulhas, as frulhas, as frulhas, as frulhas, mas acho que não é o caso de as frulhas aqui, acho que cabe eu começar uma frase num lugar e terminar ela no outro, me vinha na cabeça aquele solo do Marraquim com Sting, né, que ele faz... E usando todos os tambores, né, de ter a opção dos tambores, e uma hora começa a empurrar, né, isso, e aí vai, né, dá uma jaseada no... Né, né, É... E aí eu fui buscando, eu tirei, quer dizer, eu tirei, tirei, mas é aquela história, lembra que uma vez eu falei, pô, Claudinho, o teu... Bom, o teu play é maravilhoso, né, mas eu falei, pô, Claudinho, o teu rolo de cinco é tão lindo, tem cinco toques, beleza, direita, direita, esquerda, direita, mas ele soa diferente, então é aquela história, eu posso tirar nota por nota, mas não vai soar você tocando, né, e eu sei, eu sei, porque eu canetei, escutei, eu sei, você fez, e uma hora teve que falar, bom, agora é tua vez, vai lá, falei, bom, ai meu Deus, claro, claro que é pra isso mesmo, é extremamente desconfortável, aproveito pra falar, né, mas eu tenho certeza, você foi tão elogiado, Cristiano, elogiado, já já, então, porra, como enalteceu, todo mundo falou muito bem de você, muito, muito bem, agora, o Versilo é um cara muito eloquente, ele é muito, então, eu sei que, tá, acho que você ter se preparado muito pra uma coisa, e não duvido, que na passagem, ele tem inventado uma música que você não se preparou, sim, um em cinco, ah, então, você vê, aí ele puxa uma coisa, depois ele vai, ele começa a querer dirigir a gente, aí eu puxo uma coisa, falei, caramba, Jorge, mas faltam cinco, quinze minutos pra fechar, pra parar, pra abrir a casa, mas, não, não, mas peraí, espera, aí todo mundo fica esperando, ninguém encontraria também, ele fica ali, porque ele quer trazer aquela música que ele inventou, que ele quer, eu falei, caramba, agora, já tá tudo tão prontinho, aí você tem que fazer, você tem que, certeza que se não foi no primeiro, no segundo, na terceira vez que você foi, em algum momento, ele, aí você não tinha mais Claudinho, não tinha tirado nada, você ia ter que fazer alguma coisa lá, cara, sim, não tem dúvida, e teve até um dos shows que foi aqui em São Paulo, perto da Casa da Valéria, lá no Bradesco, no, sim, teatrão, né, um teatraço, é, e, e eu lembro que eu tinha escutado tanto a tua gravação com ele, como é que chama, aquela que é com vassoura, que é do disco ao vivo, Devaneio, Devaneio, e uma hora, ele, e não tava no setlist, aham, é, ah, tirou, chegou lá, não tava, é, lá no do Bradesco não tava, e acho que eu nunca tinha tocado Devaneio, mas eu já tinha ouvido bastante, daí ele me perguntou, conhece o Devaneio? Eu falei, conheço, vamos, ah, que legal, que bom, que bom, que bom, a gravação que você fez com vassoura, pô, é uma elegância total, Claudinho, Poxa Cris, eu vi isso de você, cara, e eu não tirei por causa do Versilo, eu tirei por causa de você, eu falei, pera, deixa eu ver, né, é, ah, velho, eu sou, eu sou, é, bom, seja, até dia 11 de julho, né, ia fazer no Tamar, lá no Daniel, beleza, você recebeu aquele e-mail que cancelaram tudo de 2020 ali? Não, não recebi. Não foi cópia pra você não, né? Não, não foi, não foi. Ela falou assim, olha, esquece tudo de 2020, qualquer coisa que aparecer, eu vou recontactar todo mundo. Então, acho que tinha um 20, tinha um 15 de agosto, que você já deve imaginar que já não... É. E um 23 de outubro, se não me engano também, né, acho que, acho que tudo caiu mesmo, viu, Cris? Ela mandou agora... Mas tudo bem, eu tô aquartelado aqui, né? É, eu imagino, é. Mas, de qualquer maneira, por que que eu tô falando isso? Ah, o cara tá puxando o saco do Claudinho, quer alguma coisa em troca, não? Que é isso? Você já me deu um monte de sub pra fazer em troca, então, é de coração. A minha esposa, né? O cara fala assim, pô, vai, toca, faz o show da minha esposa, por favor. Puta, que é uma queridaça, né? Olha o que que eu ouvi dela, meu amor, não leva a mão, mas tem uma hora que eu olhei, até eu esqueci que não era você que tava tocando. Isso eu acho que é o maior elogio. Mas eu colei, eu tentei, dentro das minhas limitações, colar em você, meu velho. Caramba, quando eu fui fazer, eu fui fazer a turnê do Gil. Eu tô substituindo o Claudio Infante. Ah, bicho. É foda isso. Eu sou assim sempre, Cris, eu tenho essa dedicação. Ah, você dá pra você fazer, tem ensaio? Não. Tem áudio? Tem, tem uma fita, tem um CD, tem uma gravação. Me dá, eu vou tirar aquilo, eu vou chegar lá ensaiado, eu vou tirar aquilo e vou fazer, como o cara me deu. Eu fui fazer uma turnê do Gil, na época que os novos vallianos voltaram, isso foi em 97. O Jorginho, teve que parar um tempo com o Gil, tinha uma turnê grande no interior de São Paulo com o Gil, e aí Arthur, ele me chamava de Bolo, pô, Bolo, quer fazer lá, Bolo? Eu falei, vamos embora, vamos embora. Aí cheguei lá, aí marcaram um ensaio, eu já tinha estudado, viajava ouvindo, eu tava tocando até um pouco com a Marisa, e um pouco com a Débora Blanc na época, mas eu não tirava a música do Gil na época, assim, ia dormir com aquele somzinho do lado, quase tudo, aquele quanta, disco quanta, era duplo, ainda tinha o quanta ao vivo, né? E eu, pá, ouvindo as gravações, e aí chegou no ensaio, o Gil, tava tendo uma coisa antes, eu cheguei, ele tava fazendo alguma outra coisa lá, e quando eu cheguei, pronto, Claudio chegou no ensaio, vamos assim, vamos passar só as suas dúvidas, falei, não, o que que você quer passar? Eu falei assim, poxa Gil, o ideal seria, pode passar o show? Não, não, só as suas dúvidas, o que você quer passar? Quais são as suas dúvidas? Eu falei assim, pô Gil, assim, eu me empenhei, eu tentei tirar tudo, mas você sabe tudo, você sabe, tenho certeza, aí a gente começou uma lá assim, tá vendo? Tá vendo? Eu não falei, e aí, porra, não passou nada, eu falei, cara, é isso aí, eu vou embora, cara, eu acho que eu tô colado, aí, o maior elogio que eu ouvi, primeiro que ele virava pra mim, foi assim, espertinho, espertinho, porque tinha uns finais que era meio assim, e cada dia era no lugar, eu saquei que dependia da flauta do Raul Mascarinha, ele ameaçava, não ia de modo, papé, o negócio que era meio um baião, papai, o dia que eu terminei de jogo, fiquei esperando, falei, cara, vou tirar a mão, que eu vou ficar meio, segundo o Robertinho, o macaco velho não põe a mão na combuca, né? Aí tem aquele final, mas você vai dar aquele bombadão, cheio de razão, não é, você tá aquele... Nossa, só dá você! Dá um bumbo meio borrachudo, aquele bumbo meio borrachudo, que é pra colar ali, mas eu tava me na vez, quando terminou, fez papá, terminou, ele virou assim, espertinho, hein? E o Leonardo Costa pergunto, rapaz, no meio do show, eu até esqueci que não era Jorginho, eu achei, eu falei, porra, eu falei, Léo, isso é o maior elogio que você pode fazer pra mim, porque eu quero dar conforto pra você, não me nota que não, não quero que vocês me percebam, se eu não chamar atenção, já tá bom pra caramba, né? O show rolar, vocês aí ficaram infelizes, o show rolar tá ótimo, eu tô encantado de estar tocando com vocês, foi a primeira vez que eu botei Ineer no ouvido, já fazia coisa, eu falei, caraca, não dá nem pra afastar, fica uma coisa alta, na caixa você ainda afasta, depois entra um pá! Aqui tá dentro da cabeça, eu falei, caramba, até era o João, que hoje em dia fala até toda a parte da Globo, eu falei, caramba, primeiro Ineer, tudo diferente, o caixinho aí, o turnê do Gil, foi tudo, mas foi toda uma adaptação, assim, né? Mas isso é muito bom, quando a gente vai fazer um sub, né, cara? É, bom até, bom pra você, né? Mas fazer no teu lugar é desconfortável, é desconfortável, imagina, né? A dedicação, né? Eu sei que você tem isso, né? Independente, independente do trabalho que vai fazer, tem aquela dedicação, né? Entrega no lance, sabe por quê? Porque o palco é um templo, o palco pra mim é um lugar divino, eu vou subir no palco pra pagar mico, eu vou subir no palco pra ficar, e não, vou ficar aqui meio na carona, quando o cara parar eu vou, não sei o que tá acontecendo, não, pra tocar o quê? Tem o material, vamos lá, ah, então assim, não, é tudo, cara, você ensaio é livre, a gente vai tocar e falar, e é outra proposta, é o que pintar é livre, mas tem uma forma, tem um começo, um fim, tem o solo de fulano, para, eu vou ficar lá de, todo mundo para, eu passo ré, aquele cara que passa o carro por cima, jamais, jamais. É, errar, todo mundo erra, mas assim, não pode ser por descaso, né? Exatamente, exatamente, Cris, exatamente. Tem que respeitar, o que me lembra uma coisa, uma vez, eu vi uma apresentação sua, que você começou tocando com tabla, e tem toda uma, assim, uma tradição, um ritual, né, para tocar esse instrumento, e daí, e ficou notória a sua, o seu respeito, né, pela música. Fala um pouquinho do lance da música indiana, né, como... Primeira vez que eu falo, primeira vez que eu estou falando, assim, então, Cris, foi um momento de vida, que eu, assim, primeiro já começava a gostar da sonoridade, da coisa da, da música oriental, né, assim, lembro, vou te dizer, situar, foi mais ou menos, assim, em 96, 97, que eu comecei a querer me apresentar, aquilo foi um chamar, foi me chamando, né, e aí eu lembro de estar com a Marisa em Montré, e descer para uma, para uma salinha lá embaixo, e ver uma banda chamada Transglobal Underground, que era gente de tudo quanto era lugar do mundo, Transglobal Underground, e aí tinha um indiano na percussão, outro, outro indiano também, uma cantora, uns caras da África, um outro com um brancão, assim, cara de europeu, outra era uma mistura, aquilo era moderno, aquilo era interessante, eu falava, caramba, e a coisa, a presença da música indiana ali, e olha que coisa legal, a gente, o Orlando Costa, percussonista, era um camaradão meu, e a gente ficava tanto tempo com a Marisa, a Marisa a gente pegava assim, ficava 60 dias na Europa, voltava, trocava a mala, aí mais 45 Estados Unidos, voltava, voltava para o outro lado da Europa, depois, era tanto tempo, que assim, não tem uma hora que você não fica meio assim, pô, eu com a filhinha pequena, a Giovana novinha, lembro que eu ficava fazendo cálculo, assim, tu estava em Tilson, nos Estados Unidos, e falei, cara, agora são seis da tarde, lá aqui está quase, não sei o que, ou é meio dia, ou já é meia noite, aí ligava para ela, e falava assim, oi pai, aquela vozinha, eu já ficava, eu estava morrendo de dor, comprando ursinho de pelúcia, maior saudade, então o que tirava a gente um pouco dessa coisa, eu e Orlando, tinha a coisa de, meu irmão, vamos comprar, vamos ver lojas de instrumentos, vamos ver se a gente acha, então assim, qualquer coisinha local, qualquer instrumentinho, eu tenho uns cachixis africanos, que a gente comprou na Holanda, então assim, por sorte, muitas conexões eram feitas em Amsterdã, e muitas eram longuinhas, assim, quatro horas, aí, meu irmão, chegando na Europa, vamos embora, vamos embora, a gente já saía dali, já pegava aquele monorail, aquele, tipo um VLTzinho, para já cair, a gente já sabia, aquele pé da casa em plato, tinha uma lojinha de, eu chegava lá, o cara, ei, vocês aqui de novo, o cara tinha coisas que não tinha lugar nenhum do mundo, a gente comprava ali, saia comprando e tal, e aí, eu sempre procurava por tabla, 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 não achava, quando a gente foi para Israel, eu até conheci uma menina que era guia turística lá, ela fazia muito Brasil, ela era israelense, falava um pouco de português, falava espanhol e tal, assim, estava eu e umas crianças que ela estava levando, ela e papo assim, meio cruzado, eu falei assim, pô, e a cultura da música, eles já falavam assim, olha, é um país novo, tem pouco mais de 50 anos, sei lá, tinha pouco tempo de história, ela não tem muita coisa, tem a tradição e tal, mas não tem instrumentos tipo, a gente utiliza a darbuca, a gente utiliza os nuzi, são coisas de cultura, né, mas assim, a gente usa também um violino com afinação diferente, blá blá blá, que legal, acho que é Kaiser, a música, esqueci o nome da música judaica, até a gente tinha muitos livros que o pai da Taryn, tinha muitos livros, é Klesmer, música Klesmer, não é isso? E aí a gente tinha muitos livros, demos até para um primo da Taryn aqui, quando o pai dela faleceu, que ele queria, ele toca com essas bandas e tal, e aí ela disse, mas você vai pirar, se você for no bairro árabe, aqui, Yaffa, e quando for a Jerusalém, pode ser que você encontre muita coisa, deu umas certas dicas, aí fui em Yaffa mesmo, aí Yaffa tinha lá, loja de instrumentos, aí tinha tábulas antigas, usadas, tábulas novíssimas, caraças, parecia uma joia, assim, que depois dourada, e tinha tábulas intermediárias, e por acaso tinha o pessoal do Paquistão, aliás, os caras tocando, assim, aquela barbá, músico de verdade dessa linguagem, Paquistão e Índia, né? É, isso, isso, eles eram na verdade, inclusive aquele, né? Isso, mas a verdade, me enganei, é Rajestão, acho que o Rajestão ainda pertence à Índia, eu acho que o Rajestão é um país... Rajestão, eu nunca ouvi falar nisso. Cara, é uma música, se você, é o lugar mais colorido, se você depois digitar, Rajestã, né? Internacional, com a N no final, Rajestã, as roupas coloridas, essa música absurda, é o... Só uma desculpa, eu vou ver depois isso, eu vou... Sim, sim, claro, vá. Eu implico, às vezes você vai ver dois caras numa entrevista, o cara tá falando... E o outro tá pesquisando. Coisas interessantíssimas, aí você vê a tela, às vezes no óculos do cara assim, ó, tá vendo? Sim, eu tenho passado por isso às vezes. E o cara fingindo que tá prestando atenção, e o olhinho fazendo assim. Sim, sim. Velho, a gente não tá se vendo, mas eu tô olhando no teu olho, que nem uma conversa, porra. Exatamente, Cris. Às vezes o cara tá preocupado com comentário, que é negócio de live, né? É, é. E você tá falando, e isso acontece muito entre duas pessoas, você tá falando, o cara tá com a cara no celular, aham, aham, você tá falando, cara, eu vou parar de falar, porque o cara não tá nem me ouvindo, né? Ah, é. Mas, cara, o Rajestan é um país... Fala aí, desculpa, no fim eu te... imagina, imagina, eles têm o antecessor da castanhola, que são duas sementes, cara, que aquilo, eu não sei como que gruda, o Orlando ganhou do cara, falou, eu estudei pra caramba, é foda aquilo, porque é nada, nada, ela fica na palma, e o outro fica aqui, os caras... Tudo dobrado. Ah, sem a cordinha? Corda. Sem corda. Aquilo cola na mão, não sei como, Cris. E o Orlando ganhou, e falou, cara, como é que é que ele ganhou, conversou com o cara, e os caras tocando tábua pra cacete, e a Miridanga, a Miridanga é a mãe da tábua, É tudo, todo mundo, parece aquele sabá africano, mas é uma boquinha de tábua aqui, uma única corda estica afim nos dois lados, e o grave aqui é um instrumento muito religioso, a Miridanga. Então, eu consegui a tábua, aí comecei a emergir lá, o pessoal do Paquistão falou assim, qual que você acha mais legal? Falei com o cara da percussão, eu te encontrei, entra aqui, entra aqui, olha pra ele, qual que você acha? A antiga de 120 dólares, a nova de 250, ou essa aqui de 380, ele falou assim, the old, the old one for 120, ele achou melhor, ele achou melhor a velhinha, eu falei, então é a velhinha, aí o cara ainda me dava um wave drum de presente, se eu levasse aquela tabinha, que depois eu usei muito em trilha sonora, parece que tá onda do mar, o wave, igualzinho, né? ele me dava e falei, é aquela grandora que tem as coisinhas correndo? Esse era um mirim, esse era um mirim meio semi-infantil, de plástico, com várias miçanguinhas, numa pele de nylon, fininha, e outra pele, aí eu peguei a manha, que legal, que legal, você não pode fazer, tchá, se não aparecem as bolinhas, você não pode deixar ela bater na parede, ela tem que passar na pele, porra, é uma onda, quantos mares eu já fiz, com aquele tamborzinho, que eu ganhei de brinde do negócio, aí eu costumava, comecei a viajar, só que técnica nenhuma, só tum, primeira luta, você conseguia fazer o band da mão esquerda, tum, com tal, que conseguia fazer o tum, tum, aí comecei a fazer o tum, o tum, começou a sair lá mesmo, Israel, comecei com talquinho, e tum, tum, agora aqui a mão direita é qualquer coisa, qualquer nota, aí, coincidência, eu fui fazer alguma coisa com o Léo no sul, o Felipe Lua, um percussionista, baterista do Rio Grande do Sul, foi me visitar, e aí papo vem, papo vai, foi para o negócio da tarde, que tabla? Peraí, vou buscar a minha agora, vou buscar, aí foi em casa, voltou, foi no quarto do hotel, a gente tinha aquela tarde, aí passou o primeiro movimento, que eu aprendi, foi o, que o 4x4 deles, tem o Conacol, já desde o, que é o, Dagenatina Kadina, Taga, Dagenatina Kadina, Dagenatina Kadina, Taca, 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 um chachado, né? Exatamente, Dagenatina Kadina, tum, tum, tem, né? Tem aquela coisa tudo, tum, e a digitação CS, agora sim, agora, agora, minha luta, agora é tirar o harmônico, tirar a coisa, então assim, eu não sou um excelente, tabla player mesmo, tem pessoas que tocam lindamente, cara, e gozado que são, tem gaúchos que tocam muito bem, alguma coisa no sul, o Felipe Lua toca muito bem, Alex Fonseca, Alexandre Fonseca toca tabla muito bem, e eu acho que o que o cara que mais se aprofundou, chama-se Júlio Falavinha, ele é casado com a Bianca Gismonti, o Egberto já tocava tabla, o Robertinho disse que era impressionante, que ele pegou, se num dia, a facilidade do Egberto tocar, que já toca tabla muito bem, o Zé Eduardo Nazário já tinha me falado isso, que o... Sim, sim, o Zé, já... Acho que até o Zé Eduardo toca também um pouco de tabla, se eu não me engano, um pouco ou muito até, mas o Júlio Falavinha, cara, toca igual o indiano, impressionante. É, o Zé tem um lance forte com música indiana, faz muito tempo, né? É, Pô, e aí a vida como é que é, né, cara? Zil Janday, turnê da Zil Janday no Brasil, eu e Triloc, aí eu já também com a tabla abrindo, e a gente trocando ideia no camarim, ele me falando, eu falei, cara, aí qual era o meu caminho com a tabla? Tentar fazer ritmos brasileiros na tabla, então eu fazia um baião, fazia uma caturga, gravei várias boças novas, assim, só que o shake é... eu... assim, aquela roupagem diferente, pessoas cantando suavemente, o violão, e eu fiz essas coisas todas pro... o Triloc é a primeira vez que a gente saiu, jantou, conversou sobre tudo, e aí ele chegou, eu já tava rolando o meu workshop, aí ele no camarim falou assim, eu vi você tocando maracatu na tabla ali, eu vi brincando, né? Eu mostrando pra ele as coisas, ele me mostrar, foi uma convivência muito boa, assim, com o Triloc, ele gostava de andar, a gente jantava, ele queria andar sempre na praia de boa viagem, voltar, ele fala assim, é perigoso, eu falei, não, você não tá levando nada, não tá levando máquina, você não tá um turista comum, vamos caminhar, a gente caminhava ali e tal, aí aquela coisa, eu tava tocando com o Márcio Montarroz, aí teve um intervalo, é um lugar que a gente tocava toda segunda também, na barra, aí o Márcio, Claudinho, vem cá, tem um cara aqui que é sua praia, que o pessoal começou a achar que eu tava mergulhando na coisa, né? E aí, até antes desse dia do Márcio, eu te falar, eu fui fazer um, tirar uns quatro dias de férias, até com a Carla, que você conhece, filha do Paulinho, e a Giovana, minha filha, aí ela falou, tem uma posada aqui em Terezópolis e tal, que é legal, parará, minha amiga minha foi maravilhosa, a gente chegou lá, a gente não sabia que era uma posada, que era gerenciada por Hare Krishnas, né? Uma posada maravilhosa, assim, linda em Terezópolis, num vale, e era só comida vegetariana, não tinha carne, eu já tava curtindo essa coisa de não comer carne, eu me sentia muito bem, na banda da Débora Blando, tinha uma menina que era a Hare, a vocalista, a Lila Shakti, e ela às vezes levava comida pra todo mundo, eu comia aquelas comidas, Cris, era divino, você sentia uma coisa diferente, sabe? Que é uma comida que é feita com toda a energia positiva, ela é oferecida, a divindade, assim, depois as pessoas podem comer, então aquilo já me fazia um bem, eu já comecei, mas aí depois eu caía, eu comia outra coisa, mas eu lembrava daquela sensação, quando eu passei quatro dias nessa posada, inclusive, tem um templo lá embaixo, você vai, você começa a participar das aulas, conhece a filosofia, e música, pra caramba, miridanga, comendo os seus devotos, tocando pra caramba, tocando harmônio, tocando miridanga, e a carta lá, aqueles símbolos, que tem uma técnica pra você tocar aqui, você prende, você acha tocar aqui, não sai o, que é aquilo que a gente faz com o calcanhar no raiete, né, o guiro, aquele guiro que a gente faz, os caras com a mão ali, e as viradas começam num lugar, sai no outro, resolve tudo meio empenado, e sai a linguagem daquela miridanga, eu falei, pô, que que é isso, pô, aquele cheirinho de incenso, aí azar, e depois a aula filosófica, o cara pega uma frase do, do Bhagavad Gita, ou do Smad Bhagavatam, e de certa, só uma frase, aquilo, aí abre pra debate, eu falei, cara, que lugar maravilhoso, e a gente, depois tinha papo informal na fogueira, depois do, na lareira, lá em cima na sede, depois do jantar, aquela, a Bete Faria tava, mas não sei quem tava, o pessoal por acaso estava hospedado, então o papo foi ficando num nível assim, filosófico, maravilhoso, a gente ficamos quatro dias, sem comer carne, daquela coisa, quando eu cheguei no Rio, caí logo numa gravação de um projeto, chamado, o Alabê de Jerusalém, uma ópera, tinham 32 faixas pra fazer, até foi com o João Carlos Coutinho, um pessoal maravilhoso, assim, e aí, tinha um cara, assim, na produção, meio que ele não tomou a frente, meio falastrão, meio pá, energético, e às vezes era meio grosso, sabe, e aí, ia falar com você, acho que eu falava meio assim, aí eu falei, eu não vou, embarcar nessa onda, e eu já, acho que eu tava tão sereno, eu atribuí muito, aos dias que eu passei lá em cima, a ausência de carne, e eu atribuí, não sei, nem, não tem nenhuma confirmação científica, não é nada, mas eu falei, eu não vou embarcar nessa coisa do cara, e vou transmutar, esse que ele tá falando, porque, pô, essa música aí, vassourinha não, essa aí tem que ser maior, o cara que toca comigo lá na Lenir, não sei o que, o cara todo meio, fala alto, todo fala alto, e quer não pegar a direção, que nem era dele, na verdade, o compositor, com o Altair, tudo muito sereno, não sabe, preto velho, o Altair é aquele cara, porra, não é uma entidade, o Altair já nem mais uma pessoa, ele já é uma divindade, assim, né, o Altair, ele fala, não, Claudinho, vai lá você, vai lá você, faça a vassourinha lá, não, porque o cara que faz lá na Lenir, é de maravilhoso mesmo, né, é o Adriano, sim, mas eu tava no projeto, né, e por que que eu poderia... extremamente deselegante, né, pra começar. Mas aí, Cris, pra eu falar, é, então, beleza, então chama, eu podia fazer assim, aí eu falei, não, vou, eu vou, vou, peraí, então só tentar, se não ficar, pois faz, aí fui lá, gravei a balé, a música, cara, da mãe de Deus, a música de Maria, quem gravou, foi a Bibi Ferreira, porque assim, a história desse projeto é um negro, que tá na África, porque tá ficando longo esse nosso paro, não, 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 não tem, não tem tempo, faz duas, três partes, e vamos fazer, vamos fazer. Garotinho, um garotinho negro, isso aí é o seguinte, o Altaí Veloso, a mãe tem um terreiro, o Altaí Veloso, de Candomblé e tal, e aí ele falou assim, meu filho, apareceu como uma incumbência, ele tinha que lançar, se não me engano, até 2000, ano de 2000, e o cara tinha que ter 2000, a virada do 2001, a virada do milênio e tal, não sei o que. O que é essa ópera? Essa ópera, mas o cara contou, o que que é essa ópera? A história de um menino negro, não sei nem se é o seu próprio espírito, o garoto chamado Alabê, Alabê de Jerusalém, menininho negro, de uma tribo africana, que tinham muitas guerras entre si, ele viu a tribo dele toda ser dizimada, ele ficou órfão, perdeu o tio, o pai, todo mundo, se escondeu, viu aquele tudo, aí depois ficou dias ali, sem saber se ele podia sair, saiu, saiu andando, andarilho, andarilho, aí se virava, comia um negócio na flávia, foi andando, foi andando, passou pela Tanzânia, não sei como, conseguiu pegar um barco, conseguiu chegar na Europa, foi indo, e assim, desde pequenininho, mãe curandeira, então ele aprendia, se machucou várias vezes, pegou várias ervas, e se curou, sabia o que comer, o que não comer, foi se virando, chegou na Europa, quando ele chegou na Europa, chegou assim, não sei se exatamente na Grécia, ou na Itália, ele chegou assim, ele chegou, no que ele chega, ele encontra um centurião, ferido, né, na beira da Europa, essa é a época de Jesus, né, aí, um centurião ferido, e aí ele, caramba, esse cara vai morrer, aí foi lá, tirou aquela armadura, aquela coisa toda do cara, com pressa de papa, de planta, e tal, o cara começou a recuperar, pô, ele dava caldo de não sei o que, amassava um negócio, ia dando para o cara, o cara recuperou a consciência, pô, quem é você? Você só alabê, falaram por alguma língua lá, entenderam, e, assim, que, poxa, você me salvou, eu estava quase morrendo aqui, uma lança enfiada no peito aí, e disse, pô, mas tem o seguinte, vem comigo, me acompanha, vamos para a minha cidade, chegou lá, o cara era alto escalão, né, de Roma, lá do, dos romanos, né, e aí falou, você vai ser meu braço direito, vai ficar comigo aqui, me ajudando, não sei o que, ficou lá meio médico, né, cuidava das pessoas e tal, aí pintou, pô, tem um tal de, um cara lá na Judéia, que está falando que é filho de Deus, vamos avadir essa porra lá, vamos pegar esse cara lá, o cara está dizendo, vamos ver o que é isso, esse cara lá, vamos lá, porque, pô, como é que é isso? O cara está levando as multidões, está andando, a Judéia, e aí o Alabe disse que quando chegou, aí eles foram descansar, eles saíam andando, quando eles saíam andando, ele já chegou, já viu Jesus, ele viu Jesus, falando para os dele ali, ele assistiu aquilo, ele falou, é isso, é esse cara que eles estão querendo pegar, pelo amor de Deus, aí ficava sempre seguindo, Jesus sacando de longe, já largou os caras, né, e começou a seguir, começou a ficar ali, presente, muito intuitivo, ele ouvia coisas, sempre presente, então, é a visão negra da Bíblia, então, ele falou que viu o diálogo, diz ele, ele viu um cara louco, uma das coisas que o cara passou, é o louco, é o louco, a música do louco, ele viu, tem um cara lá no Rio, que está batizando, era a música de João Batista, e na hora que mete a mão nos caras, sai raio, o cara enlouqueceu com o que ele viu, era o louco, ele viu o cara passando, ele foi andando até lá, e viu no Rio Jordão, lá, os batizados de João Batista, viu o Sermão da Montanha, diz que ele estava sempre ali assistindo isso tudo, e depois que Judas, Cristo morreu e tal, a mãe de Judas foi procurar Maria, e falava assim, Maria, a coisa mais linda do mundo essa ópera, de chorar gravando e chorar fazendo, chorar ouvindo, diálogos assim, meu filho, eu quero te pedir perdão Maria, mãe de Judas, pedir perdão Maria, pelo que meu filho fez, o estranho é que meu filho, sempre teve no seu filho, um amigo, e sempre falava de ti, como um abrigo, né, que Judas tinha, aquela mãe do amigo, você era um abrigo, eu não entendo, se eu vim te pedir perdão Maria, então esse diálogo é entre a Bibi Ferreira e a Nina Jô, então era essa balada que eu ia gravar, né, então essa ópera é um absurdo, a gente fez, ela lançou ela em cartaz, ela existe, ela está por aí, eu tenho até o disco, tem um DVD disso, maravilhoso, maravilhoso, gravei tabla, gravei batera, foi maravilhoso, eu tinha acabado de chegar, estava com Darbuca, Cártelas, Pandeiro Marroquino, aí eu enchi a parada, tinha uma música, botei tudo para dar aquela ambientação, né, várias passagens da ópera, aí, a balada era essa, da Maria, o encontro da mãe de Judas com Maria, e aí, ah, porque tem que, ah, tá legal, aí, vamos tentar, aí, Claudinho, sereno toda a vida, fui lá, gravei, gravei a balada, fui me emocionando, aí começou, quando engasca, você está tocando uma música, começa a vir aquele nó da garganta, deve ter acontecido com você várias vezes, você toca com um nó assim, aí, toquei, aí, quando eu saí do estúdio, que eu abri a porta, vem ouvir, quando eu fui, tá, tá esse cara no corredor, assim, ó, ó, o que você fez comigo, filho da puta, ó, o que você fez comigo, o cara chorou, ele aglaga, tudo pra ele era muito ouve, muito exagerado, o cara é boa, eu aprendi a entender esse cara, e ficar amigo desse, porque é amigo dele, né, toquei até pouco antes dele morrer, fui fazer um show pra ele, uma coisa assim, aí, ah, vem, cara, me dá um abraço aqui, seu filho da puta, me dá aquele abraço, que te machuca, essa abraça assim, costela, aí, fui ouvir, eu falei, caramba, tá vendo, eu transmutei energia, o cara vem me abraçar, Claudinho é foda, Claudinho é foda, mudou completamente o negócio, ele tava querendo me limar da parada, pra botar um amigo, que tava precisando mesmo, todo mundo tá, mas, pô, aí depois conseguiram até umas coisas, pro amigo dele fazer também, na ópera, é enorme, muitas fatos, mas, aquele momento ali, né, aí ele chorou, todo mundo adorou, acho maravilhoso, que foi lindo, olha o que você fez comigo, filho da puta, eu falei, caramba, aí, cara, eu percebi a força de você, não reagir, aí você fica menos reativo, aí quando, engraçado, quando eu cheguei em casa, a gente foi, aí quando foi chegando perto de sexta-feira, assim, de novo, da outra sexta-feira, não tinha mais o feriado, de quatro, cinco dias, era um sexta, sábado e domingo, aí eu falei assim, com vontade de voltar, aí a cara falou, cara, eu também, vamos voltar, vamos voltar, a gente já voltou no dia, aí, até a menina que recebeu ali, lá tinha uma coisa, isso que você está fazendo, você sabe ouvir, você está ouvindo, e a gente chega assim, da cidade, falando, aí eles ouvindo, assim, eles sabem ouvir, e a gente chega da cidade, depois você vai entrando no ritmo deles, aí você começa, mas até a gente chega, cheio de coisa, né, e aí, aí até a menina, é, vocês voltaram, né, Krishna roubou o coração de vocês, Krishna sequestra o coração, e aí, esse momento traduz um pouco, esse meu envolvimento, aí, pô, fiquei amigo de todo mundo do movimento, lá do movimento Hare Krishna, né, e até o Maharaj, falei assim, gente, não confundam o movimento Hare Krishna, as pessoas que se associam, com a filosofia de Krishna, uma coisa é a coisa, outra coisa é a outra coisa, movimento tem de tudo, tem o, o cara que é carente, o cara que é, tem muito ego, que se dá uma, eu sou muito especial, eu sou religioso indiano, eu sou vegetariano, mas no fundo é o ego do cara, então assim, o que o negócio é não ter o ego, então ele falou, você vai encontrar de tudo, Claudinho, não confunda, a gente, que é amigo dos Maharaj, produzir disco do Maharaj, Pruxa Atrás, some dois discos até do Maharaj, produzir disco da Lila Shakti, essa menina que cantava com a Débora Mano, tocando esses instrumentos, convidando os grandes tocadores de miridanga, do movimento, então eu estava muito imerso nessa coisa, ainda estou até hoje, nessa quarentena, tenho escutado palestras maravilhosas, que é tudo que você quer ouvir, você precisa ouvir, já de manhã, você já começa de falar, caramba, que coisa bonita, né, então acho que a tábua, e toda essa questão oriental passa por aí, entendeu, Cris? Primeira vez que eu estou falando isso, muito legal, essa sua pergunta, cara, muito legal, assim. E foi muito bacana ver você tocando. Pô, que legal. Aí o Márcio falou, cara, vem cá que tem um cara que é a sua praia, né, a gente tocando aqui, onde cheguei lá, era um indiano, o Jyoti, Ananda Jyoti, aí a primeira frase que o cara fala pra mim, assim, our meeting is divine, our meeting is divine, é, o nosso encontro é divino, aí eu falei, é, aí o papo vai, eu gosto disso, eu também gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo, ficamos amigos, cara, ele morava na barra, num cantinho, assim, na beira de uma praia, lá, até muito legal, e aí a gente se encontrou, ficou amigo, pra cima, pra baixo, com o Jyoti, inclusive o Jyoti começou a viajar, eu começava a conseguir passagem nos meus shows, pra levar o Jyoti junto, a gente abria de duas tábulas, fazia momentos, aí tocava o resto do show com a gente, o cara maravilhoso, cozinheiro, e altos ramos, ficou amigo da família, o Jyoti é um amigo, ele tá em Kerala agora, na Índia, e ele, quando eu fui em Brasília, naquele curso de verão de Brasília, que é a escola de música de Brasília, eu fui uns dois anos seguidos, um dos anos ele tava morando em Brasília, muito próximo da Embaixada da Índia, e me levou um dia pra uma festa na casa da embaixadora, que bacana, e toquei, já ia fazer o show, ele quis que eu levasse, ele veio a minha baterinha que eu tinha levado pra Brasília, bombinho 18, aquela coisa do excesso de peso, mas a gente levava um instrumento na ocasião, levamos pra festa do embaixador, tocamos lá com ele, colei no negócio da música indiana dele ali, com aquela minha colocação, colando assim, mas já na onda toda deles, desmontando, depois ele veio tudo lá pra escola, mas ele me convidou, aquele rango maravilhoso, meio apimentado, meio... Carre, né? Carre! É, porque tem a linha indiana que tem carne também, eles também comem, alguns são carne, outros não, né? Mas as preparações vegetarianas são maravilhosas, saborosas, pra caramba, né? Eu tomo cúrcuma todo dia. Ah, cúrcuma é ótima, né? É claro que algum infeliz vai ouvir isso e já vai fazer piada, mas... É, cúrcuma... Toma direto, ela fala muito bem. Minha sogra tem 60 anos, é novinha, assim, né? Mas ela... Ela fala da curcumina e é associada a uma pimenta, porque eu já tinha lido que a pimenta, aquilo da gente começar a suar e salivar, a gente que é um... Tipo, ativa o bombeiro do seu corpo. Opa! Alguma coisa acontecendo no sistema imunológico. Então, a pimenta, ela entra, não é à toa que dá aquele... Ela diz, pessoal, alguma coisa tá mudando a temperatura do seu corpo. Então, aquilo já ativa todo um sistema imunológico também, sabe? Então, ela faz uma misturinha, porque ela tem uma paradinha e dá uma pimenta junto aí. Ah, que legal! Depois eu vou no Google. Claudinho, fala então um pouquinho do negócio lá da Rio Jazz Orchestra, do resgate, né? E da Tari, tá junto nesse projeto. Enfim, sua esposa, que é uma querida. Gosto muito dela, mando um beijo pra ela. Obrigado, Cris. Obrigado. Gosto muito de você também. Aí, Cris, a coisa da Rio Jazz Orchestra, como é que foi o meu encontro com a Rio Jazz, né? Quando eu tinha aquela banda que eu te falei, o Garage, Rio de Janeiro... O Rio, Zona Sul do Rio, a gente tocando pra lá e pra cá. Só pra fazer um parêntese dentro do parêntese. A família da Tari tem um filme do Roman Polanski chamado O Pianista. O Pianista. É a história de um pianista que sobreviveu ao nazismo. Na segunda guerra. É, fugindo, fugindo. Ele era um judeu polonês. Ele tocava na rádio, parará, e fugiu, fugiu, fugiu. E só sobreviveu. Tô até arrepiado aqui, lembrando. É excelente esse filme. Sabe quem é esse cara? É o tio-avô da Tari, simplesmente. Chama-se Vladislav Spilman. O Roman Polanski contou a história de várias famílias polonesas que sofreram com o nazismo, né? Pegando como fio condutor a história do tio-avô da Tari. Ele tocava numa rádio, né? Exatamente. Na Polônia, né? Péssimo lugar para se estar na Segunda Guerra. Naquele momento, exatamente. Aí mostra aquele bombardeio e tal. Ele na rádio, uma hora que ele viu que não dava mais para fingir que não estava acontecendo nada e tinha que fugir. Já não podia mais andar e começou a receber guarita. Enfim, esse cara, ele só não morre porque depois de ter ficado muito tempo em situações subhumanas, né? Ele cai numa ruína, ele pula um muro, quebra o pé, praticamente. Fica muito manco. Cai numa ruína. Quando chega naquela casa, apesar da casa estar um escombro, ele achou um piano intacto, um piano de cauda intacto. Tem um piano, é. Esse filme é maravilhoso. Ele ficou anos tocando um piano imaginário. Você lembra disso? No ar, assim, ele viajava e ficava tocando piano. Ele ficava tocando no ar. E esse cara, ele... O que que ele é da Taryn? Tio e o avô da Taryn. Aí vou contar... Aí ele começa a tocar, porque o nome da Taryn é Taryn Spielmann, né? Família Spielmann. Nossa, Claudinho. Aí ele tá tocando o piano. Aí ele tocou, aí ele se perdeu. Porque aí ele falou agora, mesmo com fome pra caraca, quase morrendo, ele começou a tocar. Quando ele abre o olho, cara, tem um general alemão assim e fala assim, quem é você? Aí ele fala assim, Spielmann. Tanto que toda vez que eu lembro e que eu vejo esse filme, ele fala esse filme, dá um arrepio. Aí ele puxa uma cadeira, bota o pé em cima do piano assim, assim no chão, assim, continua. O cara começa a tocar, assim, não sabe que você vai morrer. Aí ele toca, toca, toca. Ele fala assim, olha, eu vou proteger você. Você toca muito bem, eu gosto muito de piano. Tem um quarto em cima dessa casa, mas se esconde. Toma esse meu casal, o cara dá o casaco. Toma esse casaco e toma essa lata de doce. Assim, um pêssego, sei lá o quê. Fica lá, eu todo dia vou te levar um sanduíche, uma coisa. Fica lá, não sai lá. Quando não tiver, porque essa casa aqui vai virar um bunker alemão. Já estava no final, os aliados já estavam chegando ali em cima. E aí ele faz... E tudo isso foi verídico? Verdade, 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 verdade. E aí é a história da vida. Aí, olha que coisa louca. O avô da Taryn, que também é polonês, irmão lá do cara, veio para o Brasil. Chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi montar uma orquestra. Era Valdemar Spilman e sua orquestra. Tinha um lugar chamado Cassino da Urca, que depois virou até a TV Tupi, na Urca, na Praia Vermelha. Cassino da Urca era um lugar... E a orquestra do Valdemar Spilman era residente ali. Ficava tocando todos os fins de semana. Meu pai falou quando conheceu a Taryn, olha, já dancei muito com a orquestra do seu avô. Nós jovens, a gente ficava naquela assim, vamos para onde hoje? Vamos na Tabajara, a orquestra Tabajara, ou vamos lá no Spilman? Não, vamos no Spilman. Eles iam lá, a juventude estava nessa, né? Chegava lá, aquele baile, aquela coisa. Pô, aí tocando todo aquele repertório, né? E aí o Valdemar Spilman casou com uma russa aqui, né? Ou vieram juntos, eu não lembro exatamente bem, mas assim... Casou com a dona... Não sei se é a Olga ou é a Úrsula, porque são duas... Acho que é a Úrsula, a russa. Aí já estou me confundindo. Aí casou com a avó da Taryn e teve o pai da Taryn, que é o Marcos Spilman. Que desde seis anos de idade tocou violino, começou a ganhar um violino e tal, mas o pai falou, meu filho, você tem que ter uma outra profissão também, não dá para ser só músico, porque a vida é uma loucura. Vai muito preocupado, né? Aí o filho, pai da Taryn, Marcos Spilman, muito interessado por música sempre. Estudou medicina e tal, mas o jazz sempre brilhava o olho dele. Ele novinho, ralou, ralou, trabalhou, virou um cirurgião plástico muito conceituado no Rio. Consertou várias pessoas de acidentes de carro, de vidro. Ele refez rosto de atriz da mãe da Luciana Gimenez, a Vera Gimenez, acabou o rosto. Ele refez todo o rosto dela. Vê a gente da Itália, gente de tudo quanto é lugar para se operar com o Marcos. Mas o jazz era o lance. Então ele montou a Rio Jazz Orquestra nos anos 70. E aí Big Ben, todo mundo. Paulo Moura, Márcio Montarrojo, Mauro Senizio, todos passaram pela Rio Jazz Orquestra, o repertório. Ele ia para os Estados Unidos, comprava o repertório, arranjos originais, encomendava com o maestro Cipó. Arranjos fazia alguns, o Macaé, Alberto Arantes, arranjos maravilhosos. E aquela coisa. E ele ia assistir Marcos muito brincalhão e muito o cara que gostava também da noite, saía, muito legal. E em determinado momento ele ia assistir o Garage, a nossa banda. Ele ia assistir tudo no Rio. Estava no Chico's Bar, estava no 21, encontrava o Marcos em tudo quanto é lugar. E aí tudo boa pinta, sempre bem acompanhado, saindo à noite e tal. E aí ele ia nos shows do Garage, um dia ele brincou comigo assim, olha, estou precisando de um dine cru para lá na minha orquestra, vou chamar você. Ele falou assim, pô, mas eu era molequinho. Um dia eu vou te chamar lá, vai, se eu chamar, você vai assim, vou, tem que só ver, eu gosto de tocar e ler ao mesmo tempo. Eu tinha, cara, 15, 16 anos, né? Tem que ver, mas eu tinha tido uma certa pressão em casa. Você, meu filho, você vai fazer música? Então assim, você vai ter que estudar música, né? Meus pais não têm nenhum músico na família. Estudar música. Aí eu comecei a estudar teoria musical com a professora do Vila Lobos, né? A Valéria, aquela mesma professora do Zé Renato, que depois fez o... O Zé tinha aula, falou, eu estou tendo aula com a Valéria, ela é excelente professora, ensina a ler muito rápido, muito bem. Eu até hoje uso o método da Valéria para ensinar meus alunos que não têm noção para como entender, começar a entender a métrica, né? Aí comecei a estudar, tá? Aí eu, desde muito novinho, para subir num palco, mesmo muito novinho, mesmo menor de idade, tinha que ter a carteira da ordem. Então, eu tinha assim, você quer ser músico prático ou você quer ser um músico baterista? Não, eu quero ser baterista. Então assim, ó, você vai ter que fazer a tua prova teórica. Porque músico prático, você ganha um número aqui, faz uma prova prática e tal e sai. Mas o baterista, aí você vai ter que fazer a prova teórica. Mas não tem problema, você tem um ano para estudar. Você vai receber o material aqui, a gente marca a data da sua prova, vai ser de atal. Você tem que voltar aqui sabendo ler, essas três claves de dó, sol, fá, solfejava. Eu falei, caraca! Aí Valéria, vamos embora, vamos embora, vou te preparar para a prova. Aí Valéria me preparou. Aí fui lendo lá, não sei o quê. E passei, ganhei um número, né? Então assim, eu já estava com a leitura de exercícios e tal e a bateria. Aí eu falei, pô, agora eu tenho que juntar essas duas coisas. Como é que eu vou juntar, estar tocando bateria, ao mesmo tempo lendo. E você sabe que o Big Ben, se você perder, você perder, você fala, caramba, onde é que eles estão? Pintou essa dúvida, você nunca mais vai achar os caras. Só se você tiver muita prática, às vezes o negro não te fala que tem uma chave que volta e a partitura que te dão, não tem. E você só fala, caraca, agora, peraí, eles não estão tocando isso que eu estou lendo. Onde é que eles estão? Aí se você for, ah, já sei, encontrei. Eles estão nessa divisão. Mas você precisa de muitos anos. Você saca, eles estão aqui, saquei onde... Agora, confere, deixa eu ver, toquei na mala, peguei. Porque se você se perder, você nunca mais tem que rezar para entender o final, para você terminar, porque se perdeu a leitura, já era. E eu sabia dessa resposta. Aí em determinado momento ele me chamou, eu falei assim, cara, eu acho que agora eu vou encarar. Eu só falei assim, Marcos, eu posso pegar com você a partitura antes, apesar de eu não conhecer as músicas, e não ter YouTube naquela, para você falar assim, ah, Strike Up The Band. Deixa eu ver quantas pessoas estão tocando Strike Up The Band. Eu olhei aqui, mas não tinha nada. Era pegar parte, né, basses back in town, essas coisas todas. Até o próprio In The Mood, ele tocava shaft, aquele tema mais pop, assim. Eu falei, caramba, aí eu posso passar? Ele falou assim, pode, passa na minha clínica lá. A minha secretária vai estar com a partitura de bateria lá. Eu passei lá, e ao invés de eu levar para copiar, ele não deixava nenhum original sair nunca, né. Então eu já tinha uma pastinha de xerox para mim, eu levei para casa. E fiquei, mesmo sem conhecer as músicas, olhando e lendo os acidentes, né. Lendo... Aquelas coisas que eu estou lendo. Foi aí, ataquei. É, uns 16 anos, assim, na orquestra e tal. Eu lembro, a primeira música era Alexander Ragtime Band. Até uma música simples, né, mas assim, tinha os kicks ali junto, eu olhei. Aí passou a primeira, assim, aí eu lembro da sensação de quando terminei, assim, eram muitos, eram já pessoas de idade, cabelinho branco, então, assim, aí, quando terminou, eu falava naquela, eu falava assim, um bando de... Eram os velhinhos, hoje em dia eu acho que eu estaria naquele time, né. Mas aí, quando eu terminei de tocar, aquele bando de cabecinha virou para trás, assim. Aí eu falei, porra, que bom. Mas é só a primeira música, tem mais 15 aqui, né, cara. Eu tenho que ir nervoso, ler de três folhas, né. E aí, cara, ali, convivendo com o Marcos, às vezes indo na clínica e tal. E eu lembro de uma vez, e teve uma foto de uma menina, menininha assim, e aí eu falei assim, aquela ali é minha filha. Está nos Estados Unidos com a mãe agora, porque a mãe está morando em Los Angeles e tal. Estava com a mãe, mas eu falava, ela está aqui. Ela falou, ah, tá, legal. E a Taryn, filha dele, né, que é a minha esposa de dia, falou que cresceu vendo uma foto, eu até tenho essa foto. Que foi, olha, a minha falta de prática na orquestra, eu tinha que virar a página, estava tocando assim, aí eu ficava meio enrolado, aquilo cair, não sei o que. Aí aquela foto que eu toco a baqueta, uma tocando e virando a página, assim. Eu tenho essa foto, ela falou que cresceu vendo essa foto, se cresceu. Então, quando a gente se encontrou, depois eu fui assistir um show dela, já, um show que fez o maior sucesso no Rio, ela interpretando o Billie Holiday. Eu fui com uma amiga, assisti, a gente tinha amigos em comum na orquestra e tal. Aí terminou o show, ela sentou na mesa com a gente, começou, depois acho que depois a gente marcou de encontrar de novo em outro lugar com os amigos e tal. A gente começou, né, papo fluindo e tem muita coisa em comum. Então, é, assim, aí a gente nasceu um amor ali, uma coisa legal pra caramba. A gente nunca mais se desgrudou, tá junto até hoje, com família, com tudo, tem projetos. Aí, sim, aí o pai da Taryn faleceu, né, tava assim, já muito doente. Ele me chamou na cama, assim mesmo, né, em casa, já antes de ir pros últimos dias no hospital. Ele me chamou, Cláudio, vocês têm interesse em tocar a orquestra e tal? Porque sabe como é que é, né, daqui a pouco eu não tô mais aí. Eu falei assim, pô, claro, mas se não quiser também tudo bem, a gente doa isso tudo pra alguém. Eu falei, não, de jeito nenhum, isso é uma missão, a sensação que é estar numa big band, né. Mesmo quando eu tava tocando, ou quando eu ia assistir, quando eu fui assistir esse show da Billy Holly que eu vi, você tá ali na frente de levar aquela ventania na cara, né, Cris, aquela coisa, aquela... Pô, é uma sensação, poucas pessoas têm essa oportunidade de sentar aí, ou tá dentro, ou mesmo de frente a uma big band, assim. Eu falei, não, cara, isso é uma missão, imagina, tem todo o interesse em continuar. Então, vai ali no meu quarto, no outro quarto, pega uma mala marrom, que é a mala do baile, que a gente fez, que a gente chama o show de baile e o show artístico. Os originais? É, aí peguei lá, aí ele falou assim, ó, repara, a pasta de piano sempre... São mais pastas de piano, porque as partículas têm seis... Só de ter duas pentagramas já aumenta a quantidade de folha, então é sempre maior, tem mais coisa. para essa aqui, a numeração, ver a numeração dos arranjos, por números, uma coisa que é muito organizada, sempre foi muito organizada. Por números, pararam, 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 tem que os autores, tem aquele armário de lá, tem não sei o quê, cara, eram mais de dois mil arranjos, sabe? E a gente, quando ele faleceu, a gente trouxe tudo aqui pra casa, e até encontrar tudo, o negócio de mudança, mistura, Duque Ellington com o Steve Wanda, com o Sam Inestico, com, sei lá, com o Ted Jones, aí depois tem que separar tudo, organizar, parará por autor, por estilo, porque tem, assim, orquestras de 20, orquestras de 30, orquestras de 40, orquestras de 50, orquestras de 60, tem tudo, fora os autores, shows temáticos, Glenn Miller, show de Glenn Miller, show de Sinatra, show de Beatles com Big Bang, tem uma porção de coisa, né? E a gente organizou, a gente tem muita felicidade quando a gente consegue viabilizar a Rio Jazz, né? Aí estamos lá, tem esse trabalho com a Taryn, com a Rio Jazz, que foi o nosso tesouro, né? E o trabalho da Taryn em vários formatos, seja o trabalho de carreira dela, que ela gosta muito, desde o rock clássico, o blues e o jazz, tudo que vem do blues, né, de raiz, assim, que desembocou no jazz, no rock clássico, na Soul Music, tudo, ela tem muita, a Taryn, apesar de ser uma branca de olho azul, assim, ela tem uma influência muito das cantoras negras no jeito de cantar, ela tem uma pressão, uma projeção vocal grande, né? Você deve ter visto isso lá, né, Cris? Então, ela se identifica muito com essa coisa da música negra. E tem, às vezes, a gente vai fazer show para estrangeiros, e coisa mais, assim, bossa nova, cool jazz, a gente faz muita coisa, até corporativos, né? No Copacabana Palace a gente já é fixo, até tem que ver como é que vai ficar o Copacabana Palace depois de tanto tempo parado, né? Mas a gente fazia todas as celebrações de datas, a gente fazia show lá. Ah, que legal, hein? Então, são várias vertentes. É, na verdade, é um side man com uma side woman, né? É, exato. Ataca em várias frentes, isso é sensacional. Exatamente, Cris. Bom, mas muito legal. Bom, mais uma vez eu te agradeço, e mais uma vez eu quero deixar registrado aqui o meu apreço, a minha admiração por você, pela Taryn também, claro, né? Obrigado. Obrigado, Claudinho, porque é indescritível, né? Uma pessoa que você idolatra virar um brother, né? A gente não se tromba tanto, mas a gente se conversa, tem um carinho pelo outro, né? Enfim, para mim é uma honra estar aqui com você, viu? Muito obrigado, de coração. Poxa, Cris, eu agradeço esse convite. Eu me sinto também falando com um brother, né? Engraçado, a gente conseguiu se localizar numa condição de amigo mesmo, mesmo não tendo tanto contato, não se falam tanto, mas sempre que a gente se sintoniza, a gente vai para esse mesmo lugar, né? Um lugar de amizade, de respeito, de carinho, né, Cris? O convite foi recebido com muito carinho, adorei a forma como você conduziu, me deixou falar e ia me apontando nas direções, eu saí falando para caramba, puxou coisas que eu nunca falei, falei aqui de passagem que realmente nunca falei em lugar nenhum, e espero não te dar muito trabalho para você editar aí, porque eu saí ininterruptamente falando aqui, mas foi um prazerzaço. Ainda bem, ainda bem, e só tenho a se agradecer, e tenho a certeza que todo mundo que assistir vai te agradecer depois, porque as coisas que você falou são muito bacanas e inspiradoras, né? Poxa, que bom. Tanto para o lado humano como para o lado bateria, né? A gente não falou tanto sobre bateria. É verdade. Mas tudo que você falou acaba refletindo na arte de tocar bateria, né? De fazer música. Então, muito obrigado, Claudinho. Um beijo. Valeu, Cris. Beijão, tá? Obrigadaço. Tchau, pessoal que está aí assistindo. Obrigado aí pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.